Salve pessoal, cheguei aqui, tô de volta na área, né, streamer favorito aí de alguns aí de vocês, né, uns dois ou três, salve aí, cheguei, pegando o finalzinho da pen contra a The Mongols aqui, né, como quando de sempre. Deixa eu botar a tela pra ti aqui, ó, botei a tela, ó, pessoal, vamos acompanhando aí, porque daqui a pouco acaba a pen e já checa, começa a fúria, pô, a pen tá 12 a 11, né, 12 a 11, cara, é brincadeira, né, cara, pô, a NQZ quase ganhou ali. Deixa eu ver, deixa eu abrir o chat aqui da live, aí, 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 ó, cadê, salve, ale, ó, tá, tá funcionando meu microfone aí, ó, que beleza, o pessoal já entrando aí, oba, salve. Olha esse bomba, nossa, esse bomba aí tá complicado. Pô, eu tava olhando ali a... o director da câmera ali do... da PGL, da BTS, esses caras aí, cara, eu acho que o controle melhora a câmera do que eles, cara, tava vendo? Tô, tava vendo umas agonias ali, cara. Ó, eu pego mais skill que os caras. Aqui, aqui a Demongols vai ter que guardar, né, entendeu? É que ele tá, entendeu? Tá 12 a 11, né. Hum, é, K, E, Z, K, E... Hum... Sobrou só o Nissinho. Pega ele, Nissinho. Meu Deus, não deu, não deu! Meu olho chegou a virar pra trás, aqui. É o... Salve aí, Rafael Alves. Ó, Felipe Neres. Rian Carlos. Olha aí, ó, GG. Cheguei atrasado, mas cheguei. Mas não. Mas. Sliver. Quase, quase. Comentar o brilho, aqui. Ai. Nossa Senhora. Quase. Quase, sliced. Salve, amendoim. Cara, então tá aí, ó. Ó, lo... Hum... Já tomamos do Senzu aqui. Ah, mas por que que não fez a pen? Por que que não fez a pen? Tô fazendo aqui, pô. Salve, pessoal. Salve, eu chegando aí. Vamos se acomodando. Todo mundo vai pegando aí seu suquinho de laranja, sua pipoquinha. Pior que eu comprei pipoquinha. Eu queria... Eu queria fazer uma pipoquinha. Será que vai dar pra fazer uma pipoquinha? É que agora eu não tô com fome. Acabei de comer um monte ali. Mas que é chiclete também. Aí a pipoquinha já foi, né? Ó, e o Senzu. Tomou a flecha, Senzu. Meu Deus, o Tecno. Nossa, o Tecno... Nossa. Nossa Senhora. Mas o cara é um... Ele acha que tá jogando Assassin's Creed. Ó, boa tarde. Alip e o Evans. O que que almoçou hoje? Cara, eu almocei massa com patinho de novo. A gente faz aqui de janta e o que sobra a gente come no almoço, né? Para economizar. Senzu e chato VTMNC. O que que é VTMNC? Ó, o Gudegai falou, perdi o jogo da Imp contra o Spirite. Como que foi? Cara, foi uma... Tem gravada aí no canal, cara. Mas foi, em resumo, né? Foi um amasso. A Imperial amassou a Spirite em dois rounds. Olha aí o Lux, ó. Agora nos outros 13, ela foi amassada e perdeu a partida. Eu queria saber o que que é VTMNC. VTMNC. É Vale Transporte Municipal Nacional Central. Ah, então tá aí, ó, pessoal. Para quem não sabia o que que é VTMNC. Vale Transporte Municipal Central Nacional. Nacional Central, né? Isso. É que ele é municipal e nacional, né? Exato, exato. E não estadual. Entendeu? Sim. É um apoio da... da Prefeitura com o Governo Federal, né? Exato, exato. Mas não envolve o Estado, né? O Governo Estadual. Não, não. Ó, boa tarde aí. É... O Leonardo Brasileiro. Salve. Boa tarde, pessoal. Vai pegando a pipoquinha, pessoal. Né? Suquinho de laranja. E aqui vai... O negócio vai ser... Vai ser com emoção aqui. Né? Já tá vindo o DPMN aí. Ó, pessoal. Se ligar um... A moça aqui tá limpando a casa aqui, né? Minha mãe chamou ali. A moça que limpa aqui. A Jessica. A querida Jessica. Nossa. Meu Deus. É. Pô, mas tá no auto-director, Vitor. Não tá, cara. Sou que eu tô controlando. Tô pegando todas as kills. Se tiver um barulho aí, um ruído aí, é por causa do... Viu, pessoal? Mas... Mas é a vida, né? É lá na inferno, né? É. Amo o suco que o Jailson Mendes toma. Ó, VT, MNC. Você topa morar no meu coração? Ó, que bonito. Que fofinho. Nice. Ó, o good guy aí. Mostrou que ele é um good guy de verdade. Estamos tentando dominar a banana aí. Ó, a biguzeira. Já vem com o luxo aqui. Nossa senhora. Meu Deus. Que agressividade. Mas tem que ser assim mesmo. Claro, não... Não na... Né? Ó, já pega esse técnico aí. Legal. Pô, eu começo a assistir o jogo e os caras começam a ganhar, né, cara? Começa a ter kill, né? Olha só que beleza. Ó, o Nissin lá no Nip, ó. Pegou o... O... A ambulância ali, né? O 999. Sabe como é que é, né? O que chama a ambulância ali. Lá no... Ó. Caramba. VAC. O Lux pegou ali o... O último ali. Sabe como é que chama a ambulância, né? No... Nos Estados Unidos. Como? É 999. Né? 999. Ó, o Parkinson... O Parkinson aqui... Ele é muito inconsistente, né? Com as mãos, né? Porque ele fica... Ele falou... Inconsistência define os times brasileiros nesse Major. Vitor. Vitor, falando a real. Você acha que a fúria sobrevive pro estágio final? Pra... Tudo isso, pros playoffs lá? O cheiramento? Cara, eu acho que... Acho que... Falando sinceramente, acho que não. Mas... Tá aí. Mas tem... Mas não é como se não tivesse chance, né? Mas se tivesse que apostar, eu apostaria que não. Ah, mas tu não acredita? Eu acredito, pô. Mas eu tô tentando separar a realidade do que... O que eu quero, né? Que aconteça. Vocês entendem, pessoal? O que eu tô querendo dizer aqui? É importante fazer essa separação. Ó, aqui temos... Trocaçãozinha, né? O... O Cauêzzi tá aqui no naipe, ó. Lux tá defendendo aqui. Os caras tão entrando no naipe. Cauêzzi tá esperto. A nave ganhou a Spirit agora. Quem? A nave que nem vai. Sério? Uhum. Nossa. Ó, mas... Pegaram o Cauêzzi. Biguzero tá vindo do lado aqui. Eu lembro de uma jogada de um cara aqui, em esse lugar. Conseguiu. Fugiu. Fugiu, fugiu. Ai... Não apertou o botão. O amigo tinha passado na frente, né? O Nissin. Ele não apertou o botão. Cara, o... O biguzero tá meio que infiltrado aqui, cara. Esses caras tão esperando ele. Esse cara que tá muito ferrado, né? Olha o biguzero aí, ó. Nossa senhora. Opa, biguzero. Nissin. 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 Ah, ele deixou o bracinho pra fora. Deixou a pontinha do braço. Deixou a pontinha do braço, guisada. Pessoal, round decidido aí, ó. Que a pen perder aqui, lembrando. Ela é eliminada do Major. Lembrando, pessoal. Olha, ó. Obrigado aí, AleWF. Como um round... Como um round, os caras parecem que esqueceram como jogar e ir no outro tão goods. Inconsistência tá muito rápida. Nossa. Caramba, cara. Inconsistência tá muito rápida, né? Ela não tá grande, ela tá rápida. Nice. É verdade, viu? Cowboyizando. Será que a pen vai vir, Rudyard? Será que ela vai vir? Nossa, deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, se tiver dando pra ouvir, é um ruído no fundo, cara. É o aspirador de pó, tá? Mas eu não tenho o que fazer. Aí, meu Deus do céu. Já pegamos o ambulância ali, né? O 911, que é 910, né? Tocou o Motov, legal. Ó. Uma lisinha, bacana. Nossa. Ah, mas tem parede, né? Tem concreto. Dá um tiro nele. É. Dá um tiro nele, Lucas. Te enganou. Te enganou. Te enganou. Opa. O NQZ pegou. Não. Ah, o NQZ pegou alguém, cara. Ah, ele pegou. Ó, lá no campanário. Ele pegou o cara no campanário, ó. Ó, tá morto. O Mzinho. Cara, eu não consigo entender como é que esse cara... É, eu ia botar no 5 aqui, no Lux, mas não... Ó, agora parou um pouco o aspirador. Ó, o 2 ali. Vai rolar trocação, hein? Lá no Xuxa. Nice. Uh, legal. 14 e 15. GG ou OT? GG ou OT? Se tivesse que chutar... GG ou OT? JT? OT. The Mongols sendo The Mongols e eliminando o BR. PQP. O que é PQP? Fala aí, Vitão. Quantas mulheres você já pegou com essa skin aí? Caramba, cara. Tinha na horada, velho. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, Smoke School. Senão é que complica aqui, velho. Ele acha engraçado o jeito que ele fala. Fala aí. Tôs mulher. Eu achei que esse comentário aí refletiu muito bem o machismo estrutural, né? O que falaram no outro vídeo. Cara, é pior que quando eu li, eu achei que ele tava falando de skin do CS primeiro. PQP? Pen que perdeu? Puxa vida. Ah, tá vendo a live da loirinha do sul? Ah, loirinha do sul é uma bela atleta, né? Nossa senhora aqui vai... Ai, meu Deus do céu. Pra que puxar? Pra que puxar? Olha aí, ó. Pra que puxar, ó. Toma, então. Ó, já toma aí. Flash. Já tô com uma Smoke aqui no canto, aqui. Biguzeira. Fortíssimo, biguzeira. Já chega sabendo o que fazer depois, ó. Nossa senhora. O 999 tá... Ai, pegaram. Tocou a mod lá. Oh! Legal, legal. 15x15. Então é OT, pessoal. OT. Deixa eu se dar uma arrumada aqui que eu... Ah, já tava, né, no OT. É verdade, é verdade. Já tá no OT. Mas então vamos pro OT aí, pessoal. Não usem drogas, pessoal. Não, 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 não. Não, não, mas eu não uso também. Exatamente. Não dá... Ficar tempinho sem usar já dá isso aí, ó. Não, 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 não. Que isso, cara. Peraí, peraí. Ah, então usem. Não sei agora. Não, não, não. Não, não. Ei. Ué. Pô. Peraí, deixa eu botar no K.O.Z. aqui. Ai, tô mesmo. Cara, tu acredita que... Pô. Puxa, eu queria muito ter a... Olha o Mzinho ali, cara. Esse cara aqui não é brasileiro, tá, pessoal? Inclusive, ele é bem fofinho o rosto dele. Eu ficaria com ele. Ah, e aqui... Aqui deu tudo errado, viu? Aqui deu tudo errado. Parece aquele... Aquele gordinho do... Do Up, né? Altas Aventuras. Cara, ele é bem fofinho, cara. Pô, ele parece uma criancinha de 6 anos gordinha, sabe? O Mzinho. Olha o Mzinho ali, ó. Ah, pegaram lá o NQZ. Ó, tá... Ó. Nossa. Mas ele atira que nem gente grande, né? É MD3, parza. Essa... Sim, essa aqui é uma MD3 aqui contra a Pain. E contra a Fúria também vai ser MD3. O jogo da Fúria, ele vai ser logo em seguida, né, pessoal? Logo depois esse aqui. Fala chiclete e pochete que eu confio, se não é só skin mesmo. Fala chiclete e pochete que eu confio. Chiclete e pochete que eu confio. Até que se falassem um chiclete, né? Ah! Chiclete, hein? Ah, tá. Ah, cara. Agora é isso. Chiclete, né? Se eu falasse assim, ele ia achar que eu não tenho namorada, né? Tenho namorador, né? Brinca muito, né? É. Nice, nice. Piadas. Ó, o Mzinho aqui, ó. Esse lugar aqui... Nossa. Ah, tá. Esse lugar aqui, ele varava, né? Daqui pra cá no CSGO. No Inferno Antiga, né, pessoal? Não sei quem lembra aí. Reformaram, né? Inferno. Botaram pedra em tudo. Varava ali, né? Eu tô enganado. Eu lembro que varava ali, né? E era uma varada... Varava, tudo madeira ali. É tudo madeira, né? Tudo uma madeira só. Nossa, o tapete. Ó, pessoal. Aqui tá... Ó, eu acho que, assim... Nossa. Meu Deus. Ó, todo mundo ali. Só concentrado. E o Nisinho sabe, ó. Olha, que bonito. Bonito, bonito. Ah, aqui tá fácil, tá? Ó, o NQT também pegou aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Quem que foi essa mole aqui, essa última? Foi do Senzu. Ele tá com a mola no pé e ruxa. Nice. Então tá aí, então tá aí. Já deu o jogo da Imperial. A Imperial só amanhã agora. A Imperial tá numa MD3, né? Vai ser uma eliminatória. Se ela perder, tá fora. Se ela ganhar, continua. A Penha aqui. Se ela ganhar, ela continua. Se ela perder também, né? Tá fora. E a Fúria, o próximo jogo, se ganhar, continua. E se perder, também tá fora. Por isso que eu tô com essa cara hoje assim, né? Pode ver que eu tô com a barba por fazer aí. Eu tô no... Em ritmo de velório já. Obrigado aí, eu sou no plasta. Nossa. O cara se matou, né? Mas esses caras são meio... Cami, espaço, case, né? Quero fazer apologia também às drogas. Meu Deus do céu. Aí, legal, legal. Vocês jogaram junto aqui, ó. O NQZ pegou lá de trás, ó. Bom, vai virar agora. Chegou em 19. A Pen ganha, tá, pessoal? Pra quem não conhece os números. O Bernardo perguntou... Por que o Imperial jogou MD1 e a Pen MD3? Pessoal, os times... Bom, bota uma coisa na cabeça. Os times aqui no Major, eles só... No Major, né? Não, no RMR. Quer dizer, no RMR acho que também, né? Mas no Major, o time só joga MD3 quando é uma eliminatória e uma classificatória. No caso da Imperial, ela jogou MD1 porque não era nem eliminatória nem classificatória, entendeu? Ah, e como é que faz pra ser uma eliminatória e uma classificatória? Cara, se tu já perdeu duas... Né? Dois jogos, tu tá... Tua próxima... Aliás, se tu tem duas derrotas, tu... A tua... Teus jogos é tudo... Eliminatória. E se tu já ganhou duas... Dois jogos... Os próximos é tudo... Classificatória. Nossa, nem sei mais o que eu tô falando. Mas deu pra entender? Antes de começar a explicar, sim. Então, FURIA MD3 é o da FURIA MD3. Então, FURIA MD3, exatamente. A FURIA já perdeu duas vezes, né? E agora vai ser uma MD3. Eu vou tentar botar no 7 aqui... Ah, tava difícil eu achar o 7 aqui. Bom, pronto, botei, ó. Ó, 4. Vai molar, né? Vai tocar uma mole aí. Vai tocar o EV. Olha o 7 aí, ó. O Senzu. Vamos ver o que ele vai fazer. Hum... F. Legal, Nissin. Uh, Nissin. Pô, o cara... É um Kami, espaço, Kaze, né? Esse blitz aí. A Pain tá corrigindo que ela... Jogou mal na... Contra a The Mongols, né? Tipo... Ah, The Mongols não, perdão. Contra... Qual foi o time que jogou contra a The Mongols? Teve um BR que jogou aqui. Eles tavam rushando muita smoke, tá ligado? E eu tô vendo que a Pain tá marcando muitas smokes da The Mongols pra não ter esse risco de ter rush. Eu não sei se ela tá marcando. O cara só avançou na smoke na frente ali e o cara viu e matou. Mas não é de agora. Não foi só um lance, tá ligado? Que a The Mongols tava furando muito smoke. Tu tá vendo? Tu tá assistindo esse jogo, então? Desde o começo? Não, deixa que você fez aí o que eu vi. Nice, nice. É, nice. Nossa, meu, você tá falhando. Colocou grana nesse jogo, Victor? Não botei porque minha banca tá falhando. Pô, eu tenho... Dos 50 que eu tinha separado, pessoal, sobrou só 10. Eu apostei duas vezes na Imperial nas duas que a Imperial perdeu. Eu perdi 20... Eu apostei 20... Eu apostei 20 reais em cada. Sejam adultos, viu, pessoal? Não apostem aí. Se for apostar, apostem com o meu Cubom. Lá na... Vitorzão. Na Betboom. Cupom Vitorzão. Lá no Vitorzão.com consegue... Ah, inclusive eu vi lá, Ghost. Dá pra deixar o meu comentário fixado ali pros caras se registrar lá com o meu link. Ó, ó. Ó o Kwez. Pra quem quiser, né? Quem tem sobrando aí. E quer se aventurar. Lembrando que a aposta aqui em jogo, pessoal, se tu conhece o mínimo de CS, né? Nos fundamentos, tu consegue apostar nos times. Mas tem que ser, né? Tem que ter maturidade, ter mais de 18 anos. Você tem que saber que... Só porque tu aposto no Imperial não quer dizer que ela vai ganhar. Igual eu fiz, né? Ó, o Kwez tá aqui. Aí tem o... O ambulatório aqui, né? O 911. Que é 910, na verdade. Tá marcando aqui o Kwez. E o Senzu. Opa, tá entrando aqui, tá entrando aqui. Ó, o Kwez vai... Meu Deus. Legal, legal. Ó, o Kwez vai se mexer, não vai. F. Pegou, pegou. Ó, tu viu, ó. Tu viu? Ó, tá marcando smoke. Não tá marcando, só que o cara apareceu. É, aqui acabou. Esse cara vai ter que fazer milagre. 4, 3, 1, 4... Uh, uh... Nossa, pra que abrir, cara? Pô, só pra não receber dinheiro. Eu não consigo entender essas coisas, cara. Próximo round é o último do AT e ele sem grana, né? Ah, tem grana? Nice, nice. Então é isso aí, gente. Tinha que ter abrido mesmo. Tinha que ter aberto, né? É tinha que ter abrido ou tinha que ter aberto? Essa aí é a Ita, ali, do CS Fon6? Sim. Live boa é assim. Qualidade, conversa boa. Parabéns. Muito obrigado, Alípio. Grande Alípio. Será que ele tá... Sendo irônico? Acho que sim. Só pode ser. Salve, Leoan Carvalho. Toma o like, Garay. Tamo junto aí, pessoal. Pode deixar o like aí, pressionando o botão. Nossa, mas... Veio uma luz aqui e já me desiluminou. Pô, eu tô errando as teclas aqui, cara. Olha. Tô errando tudo aqui. Ó, quero botar no 5, eu boto no 4, ó. Agora eu botei no 5, né? Agora eu quis botar no 4, eu botei no 3. Porra. Por isso que eu falo, pessoal. Não usem drogas. Eu deixei de usar hoje e tô assim, ó. Lembrando que por droga eu tô falando cafeína, né? Por droga eu tô falando cafeína. Tô conseguindo a cafeína como uma droga. Cara, aqui tá um round bem lento, né? Tá dando tempo de ir lá fazer um cafezinho. Entendeu? Entendeu? Que daí tá viciado. Parei. O que que vai acontecer aqui? O Mzinho tá aqui, ó. 30 segundos, né? Ó o Mzinho aqui, ó. Ele não tá nem aí. Tá entrando, o Nissin tá entrando. Legal. Vai smocar ali, aquela partezinha chata ali de bater contra, né? Ó. O Cauêzinho assumiu a liderança. Meu Deus do céu. Tiroteio, tiroteio. Uh. Beleza. Então, 18x18. Nossa. Ó, vamos pro T, então, né? De novo. Legal, legal. Ah, mas a gente já não tava no OT. Sim, pô. Mas a gente vai pra outro. Vitor, você joga aberto também? Cara, eu gosto de jogar bem pra frente, assim. Eu gosto de avançar e tal. Só que, às vezes, eu sou punido, né? O pessoal me pune. Vitor, por que você é rival da cafeína? Eu não sou rival da cafeína. Eu uso a cafeína. Mas você tem que usar a cafeína como uma ferramenta, né? Não como um... Né? Tem que saber usar ela adequadamente. Tem como tudo na vida, né? Tem que saber usar de forma adequada. Ó, o Senzu já tá mirando de Alp aí, ó. Esse safado desse Senzu. Será que esse cara gosta de eletrônico? Esse Tecno? O nome dele... Ó, o Lucas aí, ó. Ó, ó. Ó, agora... Aí o Lucas vai falar... Não, mas eles estão... Ah, ele pegou o NQZ. Nossa. A Inferno é um mapa cheio de corredor, né? Uma hora ou outra. Você vai ter que avançar a smoke, né? Tem que ter tempo. É, vai falar... Ó, eles estão pegando... Avanço de smoke. O cara apareceu na tela e tinha uma smoke. É, o cara nem tava olhando a smoke. Só que... Pô, apareceu na tela. O Dr. 19. Legal. É, legal pra eles, né? Não pra nós, no caso. É, quando eu falo legal, não quer dizer que é necessariamente legal pra gente, né? Muito linda essa porcelana no dente. Eu não tenho porcelana no dente, cara. O que é porcelana no dente, aí? Eu uso o café. Tu usa? Ó, ó. Oi? Tu usa, pô. Tu usa? Dente branquinho aí. Não. Não uso, não. Tem aquela foto lá que eu mandei naquele dia lá. Teu dente brilhando. Ah, pode ser, então. Tá, então eu uso, então, também. Também não tô nem aí. Olha aí, ó. Uh, o Lux pegou o Tecno. Ó, tentando varar aí, ó. O agente, o Sanzu. Engraçado. Toma aí esse fogaréu aí, ó. Queima. Tá bom pra gente. Tá bom pra gente. Esse round tá bom pra gente. Toma esse smokezinha gorda aí. O cara já devolveu. Nossa, nossa. Pô, o cara, ele acha que tá em 2020, né? Com essa AWP aí de 5 balas. Tô dando um retake bem lento lá pela meia, né? Os caras não querem virar pra B, não, né? Os outros lá. Que bom pra nós. Ah, tu acabou de falar, né? E o retake bem lento, né? É, bem lento. É, bem lento. Parece... Parece a... Sim. Não vou falar agora. Mas é um retake lento com... Um que protege fofo da C4, né? Todo respeito aí a todo mundo. E daí no fim deu certo, né? Porque um jogou mal aqui, outro jogou mal ali. E daí no fim, quem jogou pior que perde, né? Nice, bem lento jogando muito. Parabéns. Você acha melhor entrar na banana rápido ou devagar? Entrar na banana rápido ou devagar? Ah, tem que entrar rápido, né? Pra dominar lá o carro, a região toda banana. Isso de TR, né? Qual é o BR dos times aí? Mongol? É, os Mongol, é. Pode falar essa palavra. Não, mãe. Aqui não é a Twitch, cara. Vitor, esse dente branco é muito leite no dente ou dente de leite? Ah, o Rio do... Rio do Júnior, muito obrigado aí pela pergunta. Cara, o dente branco... Eu não sei, não tô cancelando. O dente tá meio amarelado, não tá branco, não. É que tem muita luz também agora, batendo aqui, daí o... Fica estourado, né? Aqui na boca. Cara, vai ter quantos rounds essa partida? Pois é, Gohan. Olha o Gohan aí, ó. Gohan... Ah, é Gor-Han. Gor-Han Prozinho. Que nome fofinho. Uh, biguzeira. Biguzeira. Esse biguzeira aí é... Ele tem alguma coisa nele, né? Que... Algum ferro-hormônio que libera, eu acho. Porque... Sei lá, às vezes... Sinto uma atração estranha. Olha aí, ó. Uh. Ah, quase, quase. Cal... Calma. Calma também. Não é bem assim, né? Os caras ali têm família, né, cara? Meu Jesus amado, tu viu isso? Tu conseguiu ver o que eu vi? Tu viu o que eu vi? Eu vi, eu consegui. Quanto foi o jogo da PEN? Não. Ah, cara, tem coisa que eu... O jogo da PEN? O jogo da PEN tá acontecendo. A gente tá esperando aqui. A gente tá esperando pra chegar no da FURIA, né? Aí, ó. 20 a 19. Beleza. Lembrando, pessoal. Aqui chega... Ganha quem chegar primeiro em 21, tá? Quem chegar primeiro em 21. Ah, mas... E se chegar em 21 e ninguém ganhar? É 21, né? Não, 22. 22. Quem chegar primeiro em 22. Obrigado. Vitor, o que é OT? O que que é OT? É... Otório. OT é overtime. Ó, vamos indo lá. Agora a gente vai CT de novo. Meu Jesus amado. A gente já foi CT umas 15 vezes essa partida aqui. CT é só tirar a cara, né? E usar as bombas pra ganhar tempo. Quantos meios tu tem mesmo? Não é verdade. Aí é foda, né? Tu tenta falar qualquer coisa e o cara me vem com... Ah, quantos meios tu tem mesmo? Ah, então... Porra. É o pior que se tiver dois. O cara que tem quatro, ele vai falar, né? Tem mais. É, não adianta, né? Ter dois, né? Olha aí, ó. Que beleza. Já pegaram o... Nine... Nine... Nine on zero. Nine on zero. Ó, aqui vai ter em bate. Aqui vai ter em bate. Oi? O quê? Picar mole? Ah, quando picar mole, né? Ah, o cara foi picar mole, né? Foi picar, era mole, né? É. Assim também, parece que... É. Ih, estão smokando aí. Ó, pessoal. Smocaram lá o arco. Legal, NQZ. Uh! Uh, já gostei. NQZ deu uma resolvida legal ali pra nós. Ó, o Nissin, ó. Pegou já. Ó, o Nissin. Falaram ali, ó. Mentira. O T é Open Tibia Server. Aberto hoje. Nice. Olha aí, ó. Boa, Richo. Boa. Pô, o cara, ele chega pra enriquecer o nosso vocabulário, né? Nosso conteúdo, cara. Realmente. Como é que eu ia esquecer isso, né, cara? O T é Open Tibia. Ah, hoje tem, né? Porque é sexta. O T, hoje tem. Hoje tem. Nice, nice. Aqui é cultura, gurizada. Aqui é cultura. No vestibular aqui todo mundo vai passar, né? Só levou um... Ou já passou também, né? Ó, NQZ. Será que vai pegar, Lio? Será que vai pegar, Lio? Tá, tá. Nossa, eu tô... Pagando em segundos. É isso. Vamos. Pessoal, agora é melhor hora aí... Pra mim, né? De fazer... Fazer transmissão, porque eu... Nossa, eu tô muito burro. Agora. Muito burro eu tô. Olha, eu tô... Cara, eu tô toda hora errando o número, cara. Meu Deus. Eu ia botar no 3, eu botei no 2. É que vocês não estão... Mas eles vão voltar pra A ainda, eu acho. Não, não vão. É. Não vão. É que vocês não estão sentindo meus dedinhos aqui. Mas eu tô tentando... Não, é mais 18. Eu tô toda hora... Putucando errado os botão aqui. Eu quero botar no 2, eu boto no 3. Nossa. Uh, legal. Spray mangueira. Olha aí, ó. Uh, nice, biguzinho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que foi isso? O que que foi isso? Brasil. Brasil. Aí, ó, pessoal. Então, tá aí, ó. Que beleza. Nossa, cara. O que que foi isso, cara? Biguzada, né? Biguzados. Biguzada, né? Cara. Pô. Diferente, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo, diferente. Deixa eu pegar aqui o IP da fúria. Pessoal, agora a gente vai ter fúria. Vai, vai se acomodando aí, pessoal, que agora a gente já vai ter fúria. Vitão, você é fera. Pera é tu, cara. Estourem suas pipocas. Estourem suas pipocas. Vamos preparando aí, pessoal. Micro-ondas lá, é... 2,22 ali. Tu bota no micro-ondas a pipoca, né? Engraçado que no campeonato isso é uma jogada top. Mas lá no Prato A3 é comum. Não, tu vai ver. Essa jogada aí, ela vai... Ela vai ser difundida aí por todas as redes aí. Tu vai ver, cara. Biguzera, 4K. Foi 4K, eu acho, né? Foi, foi. 4K. Nossa, spray, transfer, não sei o quê. Ganhou a partida que ia eliminar. Aí, ó. Biguzera. E aí chega lá o cara do Prato e faz a mesma coisa, né? Não, mas foi bem da hora, tá, pessoal? Estou brincando aí. Foi bem... É cupom VITOZÃO. Para quem perguntou ali. Lord Chaco. Plausiro. É, cupom VITOZÃO. Ou é Vito ou é VITOZÃO. Ah, mas teve um site que não era VITOZÃO10. É, mas na maioria é VITO ou VITOZÃO o cupom. Estou tentando entrar aqui na fúria, pessoal. No servidor, né? Não no time. Confere se não é o secondary, né? Que às vezes eles botam em ferrado. É, eu estou botando o secondary aqui. Mas é isso, né? Cara, muito bom o Pain. Então, se manteve no Legends aí. Na segunda fase do Major. Parabéns para a Pain. Amanhã a Pain vai jogar... Tem como prever já contra quem que a Pain vai jogar, não? Não sei. Depende do resultado dos outros jogos. Vou olhar aqui para você agora. A Pain ganhou... É, fala primeiro e olha depois. É. Isso. Ó, me respeita que sou prata. Nice. Prata 5 igual Legends, PGL Major. Provavelmente G2. G2. Cara. Provavelmente G2. Provavelmente G2. Ah, a fúria vai jogar contra o... Extatic. É, o Malfoy, né? Malfoy. Ah, sim, sim. Malfoy começando o Hulk. Ó, pessoal. Para quem quiser aí, eu vou botar o link aqui, ó. Eu não sei se tem como eu fixar comentário, ó. Cupom VITOZÃO. Se registrar na Betboom com... Meu link. Ó, pessoal, aí, ó. Aí, ó. Legal. Pine aí, quem quiser se registrar na Betboom... Cara, isso aqui eu acho que eu vou fazer uma loucura aqui. Acho que eu vou postar o meu... Tem que ensinar esse negócio de pina aí. Ah, sim, né? Tem que... Pô. Cara. O Riffel que falou isso aí, né? Eu vou apostar meus últimos 10 que eu tinha na FURIA agora. Duvida? Deixa eu pegar aqui, ó. Botar a tela certa aqui. Na FURIA, né? É. Não é apologia da pessoa... Ah, tem o sorteio também, gurizada. Ó, Betboom aí, ó. Cupom VITOZÃO. Quem quiser, né? Aposta grátis até 500 reais pra novos usuários. Já tem... Mais 18, né? Deixa eu fazer o login aqui. Quem... Ah, eu ia falar quem quiser ser editor do canal. Ó, sobrou 10 reais. A gente tá muito pobre aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu fazer minha aposta na FURIA aqui. Antes que... Antes que não dê mais tempo. Ó, vamos ver aqui, ó. Ah, Beto tá ficando viciado em aposta. Não, também não é assim, né? Ó, aí. Cadê FURIA aqui? Ué, cadê a FURIA? Ah, há jogos aqui, ó. FURIA. Ó, vamos apostar na FURIA. Ah, FURIA tão pagando em 60, é? Tão pagando em 60 na FURIA. Pô, e se eu apostar na X-TACTIC? E, e, e... Tá querendo perder, né, cara? Tá querendo... Cara, aí eu faria isso. Eu faria isso. Porque você sempre perde, né? É, cara, toda vez que eu apostei na Imperial, a gente perdeu. Se eu apostar na FURIA... Exatamente. Não, mas eu vou apostar na FURIA. Eu vou apostar na FURIA. Participação 10. Aí, ó. Não é possível, cara, que... Pô, olha aí, pessoal. O que que... Essa vida de vício faz com vocês. Eu tinha 50, agora eu tô com 10. Agora tá com zero. É, agora eu tô com zero, né? Até, até acabar. Ó, então apostei. Legal. Deixa eu ver aqui. Tem as... Só pra mostrar aqui, né? Cadê a... Como é que eu entro aqui? Ó, histórico de apostas, ó, pessoal. Ó, aí, ó. Apostei na Imperial. Perda. Apostei na Imperial de novo. Perda. Mas se ganhasse, era... Era gênio, né? Se ganhasse, era gênio. Mas então tá aí, ó. Quem quiser aí, né? Tiver mais de 18 anos aí... E, né? Dinheiro em abundância. Não vai apostar que não tem, pessoal. Pô, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar pro jogo aqui. Eu queria um dia fazer uma live jogando no Jairo com a gurizada, mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Acho que ninguém ia ver isso. O Jairo é o controlezinho, né, pessoal? Que faz o... Né? Tu controla aqui, ó. Controla aqui, ó. Ó. Já temos o mapa, já temos imagens. Apostei na Fúria. Foda-se. Ó, aí, ó. Tá aí, ó. Fúria vs. Extractic. Nice. Ah, e digo mais, né, cara? Essa... O que vocês estão achando aí, ó. Desse gráfico aqui, ó. Da... Da Overpays aqui, ó. Olha essa água gurizada. Olha isso, cara. Olha essa gosma aqui, ó. Tá bem... Ah, mas quando eu boto a cabeça aqui, fica tudo estranho. É, mas... Olha essa... Olha isso, cara. Esse gráfico do CS2 tá muito forte, né, cara? Inclusive, pessoal, eu postei um vídeo hoje, né? Perguntando lá, será que o CS2 tá falindo? Quem quiser ver é um shorts, né? Olha isso, cara. Olha isso. Nossa senhora. Muito forte, né? O que é que você achou? É mandioca? Mandioca? Tipo, quando tu olha de longe, parece muito real, né? Ah, se olha de perto, não vai parecer, né? Olha só. O valorante não tem isso aí, né, pessoal? Olha... Olha de longe, assim. Olha o tudo, assim, né? O todo. Olha... Essa aqui é a parte mais bonita da Overpass. Mas aqui também é bonito, né? Essa... Essa partezinha aqui do... Do esse pilarzão bem grosso aí, né? Ó, iluminação aqui, né? Pra... Porque não tem sol, né? Aqui também é bonitinho, mas não é tanto. Cheio de cigarro na água. É. O pessoal fica tocando cigarro aí. Os caras de CS é tudo fumante. Essa... O ar-condicionado é igual aquele lá. Qual? Aquele lá do céu. O ar-condicionado é igual a esse? É. Bem parecido. Ah, tu tem um ventilador, então. É. É o ar-no, né? Ar-no quarto. Eu tenho aqui. Ar-no... Nice. Olha aí, ó. Ó, Bia Garten. Né? Essa região aqui também é muito bonita aqui na Overpass, né? O cara podia ter deixado essa madeirinha mais molhadinha, né? Molhadinha, molhadinha. Mas eles deixaram molhadinho só esse chãozinho aqui. Tipo, olha isso, cara. Nossa senhora. Isso aqui é muito forte. Ó, a água aqui, ela entrou no... No carrinho de mão, né? Muito forte, né? Tiraram dinheiro do anti-cheat pra colocar no grave. É. Pô, mas, cara. Eu acho que esse negócio do anti-cheat aí, cara. Pô, não dá pra entender, né, cara? Como é que os caras não arrumaram até hoje isso, cara? Tinha que tá perfeito já esse anti-cheat. Tinha que falar com a Cipsoft lá, que é a empresa dona do Tibia. Eles fizeram um anti-cheat lá muito forte lá. Olha só. Dá pra ficar bonito. Lembra que eu tô controlando aqui com a minha mãozinha, né? Tem uma mãozinha bem... Né? Controle muito bom da mão. Cara, vamos entrar no server ou vou ficar aqui sozinho até... Até quando? Ai, ai, ai. Olha aí, ó. D'lete bateu a sede. Ah, é. Vamos tomar uma aguinha, ó, pessoal. Bateu a sede por causa da lama? Ué, cadê o copo? Ah. Obezo. Hack banido gera renda porque ele compra o jogo novamente. Cara... A... Cara... A receita... A receita... Se tu pegar... Imagina uma pizza aqui, né? Aí tu vai pegar a fatia de pizza ali que representa a compra do CS, cara. Que é... Essa receita aí que representa a compra do CS é uma fatia tão pequenininha, cara. Então, sem contar que se for comprar uma conta hoje, dá pra comprar pouquíssimo, né? No... Nos mercados aí. Marketplace. Tem site de venda de... Não que também tô querendo aqui, né? É, o pessoal quando vai comprar a conta, ele já compra as compras que já foram compradas, né? É. Tipo, há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Mas pode, cara... A venda do jogo em si não... Gera uma receita muito pequena. O que vende mesmo é... Eles ganham naquelas transações no mercado de skins, né? A Valve ganha muito nisso. Ela ganha muito nos campeonatos. Ganha em patrocínio dos campeonatos. Muito forte, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui o... Ó. 0 barra 10. Não sei o que tá acontecendo lá. Os caras não tão querendo entrar no server. Vitor Zontou numa discussão eterna com um moleque do sétimo ano falando que o Valorant é melhor. Puxa, e tu quer me botar nessa discussão, né? Por favor, me dê argumentos pra combater esse moleque. E ele fala que o jogo é de véio. Me dê argumentos. É muito forte. Cara, o que eu vou te falar, cara? O CS, ele é um jogo muito simples, né? Qualquer um chega e entende o CS, né? O Valorant é duro, né, cara? Porque é um monte de poderzinho. Eu, por exemplo... Eu olho pro Valorant, cara, eu não entendo nada que tá acontecendo. Já tentei gostar, não consegui, cara. É muito poderzinho, muita... Nossa. Daqui a pouco eu tô lá de boa, tem uma gosma que chega em mim e me deixa todo travado ali. Ah, aí você... Acho que atrapalhou ele agora, né? Você concordou com... Eu acho que você acabou corroborando com o cara, né? Que tá falando que o jogo é de véio. No caso, você tá falando que eu sou velho. É, de certa forma, sim. Por que que você tá fazendo isso? Por que que tu me odeia? Não sou velho, cara. Não sou velho. Eu não sou velho. R6, maior que Valorant. Ó o JP aí, ó. Cara, mas o CS, ele acabou de atualizar. Tá com gráficos muito melhores. Né? Ele é muito mais simples. Todo mundo entende o que tá acontecendo, né? Quando tá... Porra. Bota uma tela do Pathy aqui. Pô, tu... Imagina o Pathy, ele entra aqui. Tem que olhar fundo aqui. O cara já flecha pra ele. Piu, piscou e abre. Os caras... Esse cara, ele vê todo mundo aqui que tá aqui cego, né? O Pathy vai lá e mata. Pronto. O cara já entendeu o que que aconteceu. O Pathy matou os caras cegos. Imagina os caras entrando no fundo. Aí a Raze Ultra, né? Com aquela bazuca dela. E mata cinco. Né? Acabou. Eu nem sei o que que tá falando. Mas é, imagina. Mas cada um dos jogos... Os dois jogos são muito bons, né? Mas e se a discussão, ela é bem inútil, tá? Só... Né? Aproveitando pra te falar, tu... Né? Tu... Aparentemente tu é jovem, né? Gasta todo o tempo com outra coisa, mas... Mas... Né? É LOL ou Dota, né? Tipo, tem outras discussões. Minecraft Roblox. Não, 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 não. Vai dar uma estudada. Tô na época boa de estudar, cara. Vai aprender aí... Física, matemática, né? O básico das coisas aí. Code OBF. Ó, o cidadão aleatório falou que ia falar de simplicidade. Minecraft. Acabou. O Minecraft... Era simples, né? Quando lançou no Alpha V1.00. Valorante é jogo pra crianças de 12 anos. Ó, o Francisco Neto, 55. Ai, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Melhor jogo é Tanque Online? Que isso, Ale? Não, violência não, pessoal. Violência não. Que isso, não. Vamos fazer apologia e violência aí. O melhor que teve foi Condition Zero. As missões. Ó, aí, ó. Trouxe um... Um assunto novo aí, ó. As missões do Condition Zero. Cara, isso aí foi... Foi bem meme na época, na verdade, né? Cara. Mas ele gostou. Mas ele gostou. Mas é isso, cara. Cada um tem um... Um apego, né? É. É igual eu falei no vídeo que eu postei hoje, né? O CS, cara, tá com cada vez mais jogadores. O valor de mercado tá subindo. E as pessoas tão achando que o jogo tá morrendo porque elas não tão conseguindo rodar o PC. Rodar no PC delas. Tipo, é que existe o que tá acontecendo realmente e existe o que as pessoas tão enxergando, né? Com base na realidade delas. O jogo, ele tá crescendo apesar de todos esses problemas aí de cheater e tá com o jogo mais pesado, né? E ele tá crescendo, né? Se não tivesse esses problemas aí de cheater e tal, cara, o jogo estaria... Nossa! Com muito mais players ainda. Então, ele... É isso aí. É que ele não... Não é que... Teve um cara que comentou no vídeo falando, ah, o jogo tá com muito player por causa de cheater, né? Que é muito cheater. Aí é óbvio que vai estar com muito player. Eu falei, não, cara. O jogo tá com... Tá valorizando apesar dos cheaters. Então, imagina se não tivesse os cheaters. Ele estaria valorizando mais ainda. Mas eu joguei já bastante aqui o CS aqui no Premiere, lá da Valve. Cara, não encontrei tanto cheater assim. Não foi tanto assim. Foi uma partidinha lá, né, Ghost? Que a gente pegou um cheater. Não teve tanto assim. É... Eu não sei. Parece que recentemente, né? Porque também faz tempo que eu não jogo. Mas realmente, naquelas partidas lá, a gente pegou bem pouco. Uma ou outra. Eu joguei uma esses dias e eu caí no meio de um HVH, mano. Os caras do meu time... Ah, mas tu fica compartilhando a conta com um monte de gente. Essa conta com trust factor baixo aí. A conta que eu jogo eu não compartilho. É minha. A outra eu nem jogo. Pessoal, o negócio é o seguinte. Se tu... Se tu sempre é educado... Quando eu digo sempre, é tipo há muito tempo, né? Tu sempre é educado. Tu sempre joga bem o CSzinho ali. Joga bem não no sentido de matar muito cara. Mas no sentido de comunicar bem, né? Fazer as pessoas te elogiar. O teu trust factor sobe. E aí a Valve, ela privilegia te colocar contra as pessoas que também tem esse trust factor mais alto, né? E os caras que cheatam eles têm o trust factor baixo, cara. Porque todo mundo fica denunciando os caras. Entendeu? Então, cara, a minha conta... Eu acredito que ela tem um trust factor bem alto, né? Então, é muito raro eu cair contra a cheater. Ó, live em 3 minutos. Ah, mas eu caio muito contra a tóxica, muito contra a cheater. Cara, às vezes tu é um chatão também, né? Aí o teu trust factor tá baixo e por isso tu só cai contra a cheater e tóxica. Com todo respeito do mundo aí, mas a realidade às vezes é dura, pessoal. Ó, GTA, San Andreas, maior que CS, maior que botlorante. Ó, o primeiro mapa, então, vai ser Overpass State que picou. Tá? Pique-se Bans aí na tela. Quer dizer, na minha, né? Na tua, na tua. Ó, tu pode botar aqui, Lucas? Enferno. Segundo mapa, da Fúria. Os mapas aqui na HUD, que é MD3. Agora. E o Decider, se precisar, então é Overpass, Inferno, Inferno. A Fúria picou Inferno, tá? A Fúria picou Inferno. A Fúria. Nossa, a Fúria picou Inferno? A Fúria. Anciente, o terceiro. Nossa. Então, é Overpass, Inferno e Anciente, pessoal. Enchente. Ó, o System falou, eu encontrei um só no CS2. Quando o time dele entregou ele, ele quitou sem Votkick. Caramba. É, o pessoal tá falando que tem muito cheater aí, né? Mas eu acho que às vezes tem gente que tá jogando bem. Tem isso também, né, pessoal? Quando todo mundo tá falando que todo mundo é cheater, aí tu começa a levar umas balas às vezes, né? E tu acha que o cara é cheater, né? Porque, se todo mundo tá falando que só tem cheater, então... Pô, esses caras só podem ser cheater, né? Cara. Não é bem assim também, né, cara? É porque eu tenho minha experiência pessoal e eu não encontrei muito cheater, né? Então... Atualizei lá o Vitor. Tá, vou atualizar aqui, vamos ver. Vamos ver se... Cara, eu tava querendo depois desse jogo aqui jogar um Bioshock. Sabe qual é o... Ih, não foi ainda. Não foi? Tenta fechar e abri-lo de novo por aí, que aí às vezes vai. Tava querendo jogar um Bioshock. Vocês já jogaram um Bioshock? É muito bom aí, Grisada. Quem... Ah lá, agora foi. Nice. Realmente, muito bom. Muito bom. É um jogo que, cara, pra Grisada nova aí pode achar, nossa, que jogo é esse? Jogo antigo. Mas é muito bom. É muito bom, é muito bom. Live do vovô. Ah! O chat aí. Live do vovô. Quem falou isso? Ah, alguém. Talvez eu. Ó, então tá aí pessoal, vamos começar aqui. Uria contra X-Tactic. Nossa, mas aí a... Ah, eu acho que assim até melhor, né? O quê? É que a... Tá ficando na minha cara. Olha, então começou... Brasil! Uh! X-Tactic tá vindo aí de Salazar, Quinix, Nod, Spat e Kagen. Uh! Brasil! E a cuia tá vindo de Fallen, Cello, Cacerato, Yuri e o meu conterrâneo aqui de Canoas, Arte. Aí, que legal, que legal. o Eduardo Teixeira falou ali, ó, estudei sobre Bioshock na faculdade. Ó, tá vendo só, pessoal? Nossa, os caras já tão vindo avançado aqui. Meu Deus do céu, pra que isso, né? Pra que fazer isso? Já pegaram uma info muito boa, né? Esse avanço. É, mas eles recuaram já. Eles tão, eles tão em choque, eles tão em choque, relaxa. Tô jogando contra o Poderoso Fallen. Uh! Tchelo! Ó o Fallen aí, ó, Poderoso Fallen, tá com uma flechizinha na mão e tá com colete, ó. Vai flechar, vai flechar pra gurizada, flechou, e já vem o Yuri aí, ó. Já vem o Yuri. Tá, tá indo, né? Opa, tá indo, flechou, flechou. Hum, pegaram o Tchelo. Legal, já pegou aqui. Meu Deus do céu, ninguém pega ninguém. 2x2, C4 plantada no chão, mas não no Bomb. Plantada no Sapão, né? Calma. Calma, ó. 60, eu divido o Yuri, Yuri e o Cacerato no Clutch. Contra o Patai e o Nodius. Hum. Ah. Não, pô. Uriah ganha? José Siqueira Neto. Cara, boa pergunta, viu, José? Boa pergunta. Essa é a pergunta que, né? Se a Fúria ganhar, eu ganho a minha aposta ali, que eu apostei 10 na Fúria ali, né? 10zinho ali do... do salgadinho das crianças, que eu não vou comprar mais, né? Porque já usei. Não, cara. O quê? Ah, é não. Falta a criança, bebida alcoólica. Mas ali, daqui a pouco, eu vou abrir minha Skull Beats. Não, não quis, cara. A tríade. Álcool... Não, é que... Peraí, peraí, peraí. Também, que o pessoal vai achar a coisa errada aqui também, pô. É que tu não pode botar na mesma cesta criança, álcool e aposta, né, pessoal? Mas o que que é... O que que é a criança é o quê, né? Que o cara pode ficar... Tá, mas como assim criança? O que tu vai fazer com a criança? Não. É que a criança vai aprender errado, né? Sobre... O que que ela faz na vida dela, né? Não é pra ela usar álcool e nem... ficar viciada em aposta, né? Olha aí o Kagen. Pegou o art. É só apostar uma criança enquanto estiver vendo, pô. Vai farmar, hein? Nossa, ainda bem que eu não ouvi direito que falou que eu acho que foi bobagem. Nossa. Beleza. Não, mas aqui tá tranquilo, pô. Cacerata... Cacerata é só matar todo mundo aí, ó. Ó, não conseguiu. 2x0. Bora, cura. Esse mapa é bem CT, né? Cara, esse mapa, ele é bem CT, pessoal. Se a gente fizer aqui pelo menos uns 6 pontinhos de TR, cara, aí pode colocar na minha aí que eu garanto, tá? Eu banco essa aqui. Opa. Será que vai ter OT hoje? Hoje tem, hoje tem. Tão, tão, tão. Será que fica melhor se eu botar a minha... a minha... a minha... a sua? Peraí. Ó. Se eu botar a minha câmera atrás da HUD, ó. Botei minha câmera atrás da HUD agora. Vamos ver se vai ficar bom. Porque daí quando precisar ver a HUD, não... Opa, opa. Pegamos aqui. Não. Pegamos ninguém. A gente morreu. Pessoal, estou com mau pressentimento, tá? Estou com mau pressentimento. Beleza? Dá pra tirar a aposta ainda. Dá pra tirar? Legal. Pegou. Fala aí, pegou o Kagen. O professor está vindo aí ajudar a gente, né? Pessoal, o que é o gostoso da aposta, tá? Pra eu falar aí pra... O gostoso é que tu acaba dando uma apimentadinha, né? Uma salgada, né? Na... No jogo. Ele fica mais gostoso de assistir. Mas, é claro, né? Com responsabilidade. Obviamente. Entendeu? Essa aqui é a função social da aposta. Pô, agora eu meti uma aposta. Agora eu meti que a aposta tem função social aqui. Eu me saí bem nessa aqui, né? Pô, tem que enfim. Nice. Nice, nice. Se a fúria perder agora tá eliminada. Se ela perder esse jogo tá eliminada. Mas esse aqui é o primeiro mapa, né? É uma MD3 eliminatória. Ó, falem vindo aí. Os caras estão de pezinho aqui, ó. Já saí do pezinho. Legal. Ai, o Tielo... Né? Os caras acabaram abrindo junto no Tielo. 9 segundos. Vai ser com muito... Nossa, vai ter que ser muito rápido isso aqui. Tá, tá plantando a smoke. Beleza, Caceados. Pegou. Plantou, plantou. plantou. Nossa, o Quinix pegou lá da rua o Cacerato, cara. É brincadeira, hein? Esses caras aí, hein? Hum, hum... Vale, vai ter que isolar os... E ele já tá... Ele já tá vindo lá no... Olha, ele já tá vindo lá pelo fundo. O Fallen... O Fallen tá até agora esperando o cara no banheiro. Nossa, aqui acabou. Impossível que o processador conseguiu... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, calma. Ah... Ah, ele ia apossinar o nada errado. Ia ser bonito, né? Valeu, 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 valeu. Nessas horas tem que manter o... Aqui, ó. Tem que manter a cabeça bem tranquila, né? Ó, eu botei a câmera atrás da... Tá vendo? Ué? Tu entendeu, não? Ah, entendi. Pra quê? Não? É porque daí. Ó, tá vendo? Sim. É porque daí... É que eu não quero pegar muito o kill feed, mas também não quero que... O cara não consiga ver ali o loss bonus. Lembrando, pessoal, que eu quero sempre, né... Aqui... É... Tirar o sorrisinho do teu rosto, né? Quer dizer, eu quero botar o sorrisinho do teu rosto, né? Eu quero fazer tu sorrir. Quero te dar a melhor qualidade possível. Pra que tu sinta a maior quantidade de prazer possível. Tá, tamo aí. Uma Alpe herói, né? Estranha, né? Pois é. Pois é. Que que... O professor tá vindo de Alpe aí. Ele falou que confia no verdadeiro. Confia no verdadeiro. Tamo indo aos pouquinhos aí, né? O... O Kagen já tá aqui no... No banheiro barra fundo, né? Como é que é o nome dessa região aqui? Ela tem um nome específico ou não? Banheiro pro fundo. Olha, toma, toma, toma. Aí, beleza. Pegou o Kagen. Olha, o Fallen. O Fallen já pegou alguém lá no ar também. Legal. O Nod já tá subindo aqui. O Patti já tá posicioneido. Tá. Cacera, conseguiu uma M4, né? Tô pegando arma, né? Vamos luteando. Uhum, uhum, uhum. Temos duas Alpes aí. Uma no Fallen, outra no Arte. Nossa. Tomamos muito forte aqui. Legal, Fallen. Fallen. Alguém tinha que fazer o Entro pro Fallen, né? Tirinho andando do Yuri ali no Nodius. Isso ali foi pura... Pura andada, né? Aí, pessoal. 3x1 pra Fúria. Calma, calma. Que... Que o cara, ele... Ah, tá. Ele vai guardar, vai guardar. Ou ele vai pelo fundo? Não, ele vai pelo fundo. Desgraçado. Ele ainda vai ir esse Quinix aí. Lembrando que essa X-Tactic aqui... A Imperial perdeu contra a X-Tactic, né? Infelizmente. Meu Deus do céu. Olha ali o... Gwiland. Gwiland Tadra. Falou, do lado do banheiro é o vestiário. A gente vai ter que mudar o nome desses lugares aqui, né? Carpi, tá do que chamar isso aqui de vestiário hoje em dia. Ah, mas chama... Lá no inferno de carro até hoje. Não é mais carro. Dá pra chamar de... De... De ticket, né? É, ticket, ticket, ticket. Ó, tá vendo? Ficou boa aí a tela aí, ó. Lost Bones. Tu consegue ver direitinho ali, ó. Que beleza, não... Ô, Lucas. Será que não tem como fazer essa... Essas barras aqui, todas aqui, ó? Tá vendo a minha tela? Tô, tô. Essas... Isso aqui não tem como botar tudo mais pra baixo pra aproveitar melhor esse espaço aqui embaixo. Deixa eu tentar ver. Nossa. Tá com tosse. Tá com pigarro? Não, não. É que eu tava afundado na cadeira. Ah. Nice. Ó, pausa... Uhum. Pausa tática. Ó, e forçado aí. Vamos tentar devolver o forçado aí. Ah, é? A... A X-Tactic? A X-Tactic. X-Tactic. Uma fama, Z-MT-9. Não tem muita granada, né? Sabe... Sabe como é que é o nome do time deles? Por que que é esse nome aí? É eSports Counter-Strike Tactic. De tática, né? Sério? Acho que não. Mas seria da hora se fosse, né? Bom, a liga já é nossa. É que o que eu não gosto muito da Overpass é que toda essa região aqui, ela é muita região, né? Que o TR tem que dominar antes de chegar só no banheiro, né? É, tem que gastar muito recurso, né? Só pra chegar no meio do caminho. É. E mais um monte pra entrar no bombe. É, e depois tem esse corredorzão aí que, pô... Se isso aí não é vantagem do CT, eu sou um... Um ataque prego. Tem um flash aqui pra rua. Olha. Aí vem a flash. Legal. Fallen pegou ali o Kagen, mas o Kagen pegou o Tchelo, né? Tem que lembrar isso aí. Olha aí, ó. Olha atrás, ó. O que que tá vindo aqui é o presentinho, ó. Nossa. Tá vendo só, pessoal? Essa demora aí, ó. E já tem outro, ó. Nossa. O Fallen ainda conseguiu ficar vivo. O Fallen... Ele vem acordado aqui. É, o Fallen tá jogando muito aqui, hein? Tá muito consciente. O Art tá aqui. O Fallen já pensou... Cara, você avançou dois lá, cara. Porra. A chance é muito grande de ter só um na B, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir lá com o Art, meu amigão. E vamos lá, então, né? É. Eu quero... Eu quero... Eu quero trocar tia. Eu quero treta. Eu quero trocação. Batalha. Ai, meu Deus. Pô, o Fallen vai ter que resolver tudo, cara. Ele plantou, pessoal. Plantou aqui, ó. A C4, ó. O cara já ouviu que ele tá na rua. C4 tá plantado aqui. O Art... O... Aí, ó. Presente. Presente. Caralho. 4K do professor. 4K do professor. Tá aí, cara. Isso aí é Brasil, ó. Ah, mas o... Vocês são tudo velho. Vocês são lento. Fala do velho aí, então, ó. Porra, Fallen fez um 4K. Trouxe esse round aí. Se não fosse o Fallen, cara. Cara, o Fallen foi decidido em vários momentos ali, né? Foi decisivo. Foi extremamente decisivo. Se não fosse o Fallen ali... Pô, eu não sei o que eu teria feito hoje de manhã. Por exemplo. Ó, o Tchal já trocou aquela gaizinha. Mas não tem ninguém ali. Os caras tão vindo no fundo aqui, ó. Há um vizinho eco deles. Aqui já vai pra um 3x3. Mas aqui a folha também gosta de perder esses... Esses... Esses equinho. Então, talvez... Né? 4x2. Legal. Ó, já viu. Já viu. Já viu. Ó, o Art já falou. Ó, a guisada. Eles estão... Estão avançando no fundo aqui. Vamos... Vamos matar. Me ajuda a matar. Vem alguém comigo aqui, ó. Só pra... O Fallen tá aqui. Só que o Fata de Alpen. Esse que é o problema. Legal. O Art pegou. Ó, o Fallen já ajudou a pegar também. Ó, bonito. 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 Tá o Nodius aqui. Achei que ele ia estar de Zeus, mas não. Ó, Yuri aí também, né? Tá fazendo toda essa... Essa limpada aí, ó. Uh, nice. O Tielo pegou o... O Pataia aqui. Ó, ó. Legal. Tielo pegou o Quinix. Agora sobrou só o Nodius, né? Eles não conseguiram matar ninguém da gente. O Nodius não vai ter nem o que... Lutear aí. A única coisa que ele pode fazer é guardar essa P250 dele aí, né? Ou tentar pescar alguém aqui, né? Pescar não. Eu falo pescar, mas eu quis dizer outra coisa. Eu quis dizer... Pegar alguém, né? Don, que colocar um silicone era top, viu? Nice! E o Yuri pegou o Nodius. Tamo junto aí, Zantys. Tamo junto. Concordo também. Foda-se também, não vou mentir. Já foram quantos mapas? Esse aqui é o primeiro mapa da Fúria, pessoal. MD3. Olha aí, ó. Tamo vindo aí. Falem a DR-124. Tá muito bom isso aqui, né? Tamo bem armado. Tamo com bastante, né? Todo mundo de colecete. Bastante utilitária. Todo mundo tem a sua. Tamo com bastante dinheiro de reserva. E os caras lá tão armados, né? Todo mundo de coach. Mas não é aquela coisa também, né? Eles tão com pouca utilitária. Esse round aqui é nosso. Aí, pera. Deixa eu botar aqui no... Nossa. Pô, pega ele, cara. Não deixa ele sair vivo disso aí, não. Troca fofo, né? Nossa. Nossa senhora, pessoal. Como é que é o troca fofo? O trade lento? Vanga... Compre errada. Vanga... Compre... É que o compra errada, hoje em dia, ele não faz mais tanto sentido, né? Porque dá pra vender. Boa, mano. Nem sabia que vocês estavam em live. Olha aí, tamo junto. Leonardo Sardinha. É porque o meu pai, ele... Esse equipamento que quem fez foi o meu pai. É o pai do Sardinha, né? Eu fiz uma imitação. Ó, então tá aí o Fallen mirando lá em cima e mal sabia que tá aqui o Salazar, né? Nossa senhora. Espero que o Salazar fique aí. Espero que ele trave o PC dele, inclusive, né? Ó, o Ritore, Ritore falou. Fallen é tipo eu, só que no Rocket League. Ah. Nice, man. Pô, jogar muito então. Tu, né? Se tu... Se é tipo tu, pô. Banga torto. Trade lento. Não é banga fofo? Ué? Ah, tá. É. É. Foi mal, viu, Leonardo? Desculpa. Às vezes me dá uns lápis, assim. Então tá aí, ó. 4x3. C4 plantada. Tudo igual. Confundi. Eu vi a barra lá. É... Trocou? Não, ainda não. Ah. Mas é porque... Eu tenho que testar qual exatamente tiver. Tem três funções com o mesmo nome aqui. Eu acho que elas fazem coisas diferentes. Ah, tá. Eu tô com medo de cagar pra ti aí. Peça não... Não há demo. Fazer isso. Tô fazendo isso. Olha aí, ó. Já tentamos aqui dominar... A liga aqui, né, pessoal? Bom, liga... Liga tá... Levemente dominada, né? Não tá completamente dominada, mas tá quase aí. É, né? 4... É 4 pra B aqui, né? 4 pra B. 4 pra B. Pô, vocês podem ver, né, pessoal? Duas motores só pra dominar aquela liga ali. Olha como é duro isso, né, cara? Será que vamos encontrar aqui com o... Com o Kagen aqui? Ih, já vi o ali, hein? Nossa. Vocês conseguem entender quando eu troco de câmera, assim, em quem que eu tô botando? Acho que dá pra entender, né? Às vezes eu boto muito... Mexo muito rápido, né? Ô! Ó! Ai! Ai, ai! Hum! Beleza, o Falenzinho tocou uma smoke lá. Nossa, o Nórdios pegou o cacereito. 30 segundos. 30 segundos, pessoal. Banga fofo. Toca errado. Exec lento. Não tem smoke. Aí... A flecha precisava pra pegar esse salazar... Salazarento, né? Aí, beleza, beleza. E esse cara tá chegando aqui, hein? E esse cara tá vindo por trás aqui. O Quinix tá vindo por trás. Aqui no banco, aqui. Nossa, o Quinix pegou o Yuri. Nórdios pegou o Fallen. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou botar no cello. Ah! 5x3, pessoal. Aqui tá... Tá endurecendo tudo aqui. Nossa senhora. Banga lento. Vai ter um smoke aí, de repente. Não tá... Tô achando que você bota muito forte. Ah, man. Eu queria botar mais forte, mas infelizmente... É um problema mais... Vou até aumentar um pouco o ar aqui, que eu tô com os pezinhos bem frio aqui. Meus pezinhos tão frios, meus pezinhos. Tomem água aí, viu, pessoal? Pra não ficar igual eu. Eu gosto que essa... Essa inferna ali tá com a skin errada, né? Ali embaixo. É, tá a inferna antiga, né? Com a skin antiga. A Overpass e a Ancest também. Não tem problema. Eu vou arrumar isso também. Não, não, mano. Eu já tô arrumando aqui. Não, não. Agora eu dou 1.6, pô. Igual aqueles... Os caras pedem pra tirar alguém da foto no Photoshop, né? Alguém que entende Photoshop aí. Pode tirar pra mim esse cara que ele for na foto. Aí esse cara faz as montagens lá. Engraçado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, muita trocação. O Nodius já dominou o esgoto aqui. Esse domínio do esgoto, ele é forte, né? Domínio do esgoto, liga ali, é muito forte. Opa, Fallen. Fallen pegou um cara no fundo. Agora ficou só o Kagen ali. Tem pouca granada, né? Tem que acelerar pra sair. Aí vai vir avanço no sapão lá e tem alguém marcando, ó. Oito. É. Tu já falou o número pra eu, né? É. É. Tá marcando um forte aqui. Marca fogo. É que ele tá vendo o canudo ali, né? Vou atirar lento. Spray errado. Banga torto. Puxa vida. É proibido, né? Entrar. É proibido entrar. Mais de 30 segundos. Fallen não quer. Não, não. É proibido. Nice. Aí. Nossa. Mas precisa de quantos pra matar esse cara? Tá. Falem aí. Ah, já. Tá. Legal. Aí eu vi o número de chega ali. Nossa. Meu Jesus amado. É muito difícil, né? Quando tu deixa o round muito... Tu vê que esse negócio que eles fizeram no final, de pressionar A e depois virar muito rápido pra B. Tu viu que eles conseguiram chegar na B. Tudo bem que o cara matou dois, né? Mas isso é raro. Já conseguiu matar dois, né? Às vezes mata um. Às vezes não mata nenhum. Mas tu viu como é bom, né? Pressiona A e vem rápido pra B. Os caras não tão na B. Os caras tão na A. Será que eu sou muito louco, cara? Em falar isso? Em pensar isso? O cara, será que ele tá voando pra onde? Ele tá voando pro Canudo. Ah. Falem, me domina. Tem um barbão grosso. É. Realmente. Isso aí é uma característica dele muito forte pra dar mais que um CS. Mais vitórias também. Ó, ó, ó. Ó. Nossa. Nossa, o Yuri... O que... O... O... Salvo pelo gongo, né? Como é que aquela expressão é assim? É. Salvo pelo gongo, né? O cara tá quase perdendo a luta, né? E dá o gongo ali. A luta para. Ah, tá. Eu vou pelo gongo. Entendi o que tu quis dizer. Quer dizer, não é nem o que tu quis dizer, né? É o que tu falou mesmo, né? Hum... Ué! Não entendi. Eu arrumei lá. Nice. E... Pegaram lá no fundo o Chello e o Art, cara. Mas os caras tá... Nossa, é 40 segundos de round e... Eu não sei, cara. É... É estranho, né, Ghost? Esse... Esse estilo, assim... Confuso. Que não entra nem pro lado nem pro outro e morre num lado ali. Cara, eu acho que o Fallen ele aprendeu só a jogar assim, entendeu? Porque se fica um aparecendo por vez... Qual que é a maior chance, pessoal? Pensa comigo, tá? Qual que é a maior chance... De... Tu conseguir matar quem tá no bomb ali. Se aparece um por vez... Ou se aparece cinco... De uma vez só... Claro que eu tô exagerando, né? Só pra ver a comparação, né? Mas... Pra ficar óbvio. Pô, vamos... Chora menos. Vamos entrar junto, né? Chora menos. Já entendi porque sou ruim no CS. Porque só tem bombe A e B. Na época da escola eu só ia nascer. Nascer? O que é C? Ah... F. O arco sozinho, né? No sapão. Pegaram o Tielo ali. Pelo menos aqui que dá menor o esgoto, né? Tem alguma coisa que tá muito estranha, cara. Tá me chorando muito mal aqui. Eu tô vendo os jogos da FURIA aí, né? No Major. E, cara, todo jogo da FURIA eu sinto uma situação estranha. Tipo, parece que tem uma coisa muito... Muito desíncrona. Entre os jogadores, né? A cabeça deles não tá conectada. É, tem jogador que... Às vezes tá com a cabeça em seu lugar, né? Por exemplo. Por exemplo. KK. Por exemplo. Ai, Yuri. Yuri? Ah, ele tá jogando bem, pô. Nossa, vai pegar pezinho aqui. Essa arma é ruim. Essa arma é ruim. Nossa. Boa. Salvo pelo gongo, né? Ele acelera, né? Ó, 20 segundos e... Parece que tá com 1 minuto e 20 ainda. É, aqui vai ter que guardar. Não vai nem ter que... Aqui... Ele acha que eles não querem plantar. Aqui pro bombe. É que ele também não ganha nenhum major aqui. Pô, inimigo... Inimigo da entrada no bombe, né? Na época da escola eu só ia nascer. Nascer. Me chama pra narrar o jogo com você, meu sonho. Ah, man. Vai continuar sendo. Não dá, pessoal. Não dá. Tem... Aqui tem que... É, lembrando que se a folha perder aqui, ela é eliminada. Parece que é fácil aqui, pessoal. As palavras que tem que escolher, né? Mas não... Não é. Tem que ter todo um vocabulário, né? Todo um... Arca-bolso. É, um arca-bolso por trás aí. Isso parece meio perdido. Sim, isso parece completamente perdido, cara. Eu não queria nem falar isso aí, mas agora que tu deu a deixa aí pra mim... Ó, legal, ó. Ah, tá ali. Beleza, já tu fez o trade. Tá, ok, ok. É que não encaixou direito ali o tiro, mas tudo bem. Deu... Né? Dominou o espaço aqui. O esgoto é nosso agora. O problema é que... Dominou o esgoto é da liga, né? Isso aqui. É, só que aqui tá demorando, né? Podemos saber onde é que já tá esse cara aqui, cara. Os inimigos se movimentam também, sabe? Puxa vida, ó. Morreu um por um. Já sabe que a C4 tá aí. Ou não? Acho que sabe, né? Ó, agora vai mais um x1. Legal. Agora pegou. Nice. Tá, fica certo. Pegou aqui. Não desconflique que tem mais um. Agora ele sabe. Beleza, beleza, beleza. Aqui tá tranquilo, Guz. Agora esse round aqui tá tranquilo. Eu tô tranquilo. 40 segundos. Esse... Esse jogo aqui, que horas são? Deixa eu ver aqui. Era pra começar... Começou umas 12h30, né? 12h40. E já é 13h50. A gente não... Não sabe... Meu Deus do céu. Não trocou nem de lado ainda, cara. Nossa, esse aqui vai até umas... 9h da noite, né? Nesse ritmo aqui. 11h30. Faz aí 1h50 vezes... 24 vezes 3 pra mim. 1h50 no caso é... Não, 2... Ó, 2 minutos. Pega aí, ó. Quanto que vai durar isso aqui, né? Nossa senhora. Que legal. Legal, legal, legal. Hum, escureceu aqui. Nossa, o cara é mirar forte. Ih, ele tá indo, ele tá indo. Ih, direto. Meu Deus. Nossa, cara. Ah, o Guzada... Pô, me desculpa, mas... Tem uma PCT, bora. Dá pra ganhar. Bora, bora. Pô, cara, é que tá muito difícil, cara. Tá muito difícil passar pano, entendeu? Eu tô querendo dar o meu máximo aqui que eu aguento pra passar pano, mas tá muito difícil, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Time de guerreiro ou não? Time de guerreiro. Time de guerreiro, time de guerreiro. Meu Deus do céu. Ó, o Guzada, agora tá chegando pra eles lá, ó. Nossa. Ó, o cara falou, dá raiva ver isso. Eu não quero acreditar. Olha aí, ó. Aqui acabou. Que vergonha. Eles não querem plantar. Ah, esse aí tá bem atrasado. Estão com muito medo. Eu não quero acordar. Isso é um sonho. Posso xingar aqui. Tchau, Fúria. Aparece os caras que caem na minha lobby. Coisa horrível. Já se xingou. Tá feia a coisa. Calma aí, pessoal. Também, pô. Calma aí, pô. Ó, esse mapa CT foi pique da X-Tatic. É, esse mapa aqui. Calma. Ó, Yuri, 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 Yuri. Desbanque. Ó, time fazendo ultrapassado. Minha avó assistindo falou que eles estão lentos. Pera aí, pô. Caramba. Ó, o Art acho que já viu os caras no fundo. Não, mas... Tá bem aqui, tem dois caras na rua. É, mas, pessoal, tô brincando, tá? Não vão descontar nos jogadores aí. Eles estão fazendo o máximo que eles aguentam aí também. Opa. Bota no failing. Nossa, pera aí. Você não quis botar no fail. Pô, aqui... Ah. Ah. Foi mal, foi mal, pessoal. Perdemos aqui a skill do Fallen, cara. Tubarão tava com o peixe na boca, né? Eu tava com o peixe na boca. Filmou a alga, né? É que o sete aqui, ó. Olha a situação do sete aqui, ó. O cacerato pegou. Na real, o overpass é pique da fúria, mano. Tá em perna que é da X-Tax. Tá aí, então. Sério? Olha aí, ó. Opa, vamos. Vamos. Cadê? Brasil. Tá aí, ó, cagaca. Brasil. Pô, tá difícil aqui a questão do sol aqui. O sol não... O sol não... O que o Fallen tem um plano. Pra mim, não sendo perder, tá ótimo. Não vamos ganhar porque os caras estão mais preparados. Cara, eu acho que... Aqui... Sendo sincero, tá? Viu, Savinsky? Mas eu acho que não é uma... Lá na Imperial contra a Spirite... Cara, a Imperial contra a Spirite os caras estão mais preparados. Esse... É isso que... Essa é a frase que definia aquilo lá. Aqui, eu não sei se é o que os caras estão mais preparados. Sabe? Parece que os caras estão... Normal. É a gente que tá despreparado. Mas realmente, né? Se tu bota ali na régua, né? Realmente, daí... Então a gente... Eles estão mais preparados porque a gente tá menos preparado. É. Mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Eu acho que aqui é a gente que tá errando. Não é eles que tão acertando tanto, entendeu? Agora lá na Imperial... A Imperial era a Spirite que tava acertando pra caralho. E a Imperial que tá... Cara... Não é que tava errando, mas é que... Né? Tava muito difícil. Aí, ó. E os caras já tem... Tá vendo a diferença, pessoal? Nossa. F. Avançou, fofo. É, eu tô vendo. Tá vendo a diferença que os caras, eles estão no começo do round? Opa, legal, legal. O Arte pegou aqui. No começo do round, os caras já tinham ali o esgoto. O sapão TR. E já tinha aqui toda essa região aqui, ó. Tá vendo? Olha, agora... É o drone, né? Que você tá fazendo. É. Ah, bota no Fallen. Então toma aqui, ó. Ó, o Fallen tá falando, ó. O Fallen tá falando, ó. Pô. Barulho pra caralho aqui. Peguei... Pô, marotei legal, pessoal. Marotei legal aqui, hein. Marotei... Olha só que eu marotei aqui, pessoal. Olha só. Olha aí. Que beleza. Que beleza. Zero, zero, tactics. Caramba. O cara tá fazendo... Releitura barroca. Olha o DJ Dance ali, ó. Os famosos talentos... Talento no tiro, talento na beia, talento... Ah, é que aqui mudou a cor, foi... Virou um camaleão aqui. Dá pra fazer dois, né? Hã? Raposa, menina. Não sei se é essa, né? É a Doppler, né? Eu não sei, velho. Cara, é eco, né? Dá pra... Tudo pra... Pra empatar aqui. Só fazer quatro. Também. Ah, porca. Opa, opa. Legal, legal. Olha aqui, ó. Já vai garantir um equinho, porque o equinho, pra quem não sabe aí... Falem. Nice. Aí, ó. Pronto, pô. C4 já caiu na... Na boca do... Ele pegou uma arma também. Patinho, enlouquecer. Patinho, enlouquecer. É o patinho ali, né? Ah. Ah, tá. Eu tava vendo a tua vibe aí já, que eu tava criando. Não. Hoje, né? O T. Hoje tem. Bora, bora. Hoje tem, pessoal. Aí, ó. Beleza. Beleza mesmo. Cacerato. Ó. Professor 19 barra 10. Tamo no round de 16 e o professor já tá com 19 barra 10. Tem que respeitar o homem. Pô, mas aí o sol muda um pouquinho aqui e a cor não corrige. Ó. Pausa tática foi boa. Faz outra X-Tactic. Olha aí. Nice sold. Pô, se eu boto na correção de cor automática, fica ruim. Se eu boto na correção de... Na minha própria correção de cor, fica... Fica ruim também. Alguém sabe alguma... Algum programa que corrija a cor automaticamente? Nossa. Botei ali o enquete. O que que é enquete? O que tu acha que ganha? Só pra saber aqui como que tá o clima do... Lembrando, tá, pessoal, que se eu perder aqui, eu perco 10 reais, tá? Que eu apostei 10 na fúria. Ai, cara. Tô tomando bastante água aqui, pessoal. Ressaca, né? Tá ressacudo. Ó, mas olha que legal, ó. 58 segundos de round. A X-Tactic já tá tudo aqui, ó. Já tem esgoto, já tem tal. Mas que bacana também que a gente, ó. A gente já tem aqui também, ó. A gente já tem informação aqui que vai ser B, né? Olha aí, o Falen já tá girando lá. Só o... Pô. Deixa eu botar no 4 aqui. Botar no Cacerato. Legal, o Cacerato já pegou um. Legal. É gostoso pegar assim, né? É gostoso. Olha aí o Falen. Pô, o Falen tá representando aí a... Ah, ele subiu, ele subiu. Nossa Senhora. Ai, travou. Eu não tô conseguindo botar no Cacerato. Ah, agora ele morreu. Nossa, o cameraman aqui foi muito ruim esse round, hein? O cameraman foi muito ruim esse round. Mas tá aí, então. 9x7, pessoal. 9x7. Que bacana. 10 pila da Bolsa Família acabou. Meu Deus do céu. Meio, né? Meio que 10. Forçadinha. Esse... Esse aqui é o round... Round proibido. Round é o... É o proibido, é o perigoso. Não é nem o proibido, né? É o round perigoso, né? Esse perder aqui vai ter dinheiro ainda pra próxima, né? Nossa, a economia tá boa, pessoal. Tô gostando do jeito que tá. Tá muito bacana, muito legal. Eu acho que... Eu acho que pro segundo mapa eu vou fazer uma pipoquinha. Quem quer aqui dar uma azedada, viu? Não, se perder aqui, fodeu. Pra... Pro... Mental, né? É placar também, né? 10x7. É. Ai! Meio do nada. Legal, Fallen. Nossa! Puxa vida, eu vi o Fallen pegando o cara. Cara, nossa, nossa. O caserto não sabia em quem clicar. É, agora aqui azedou, hein, pessoal? Oh, oh. Pinou. Nilba, pinou. Tem que meio de sincronizar. Legal, legal. Calma. Art no clutch. Tem um cara minhado e o outro tá... Acho que tem kit, ó. Tem smoke. Ai, meu Deus. Legal, legal. Nossa, tem pouco tempo. Tem que ir mais rápido. Tem que correr. Tem smoke. Não vai dar. Nossa. Depois você já tá ruim de novo, Victor. Ah, sim. Deixa eu resetar aqui. É o talentos, né? Aí, ó. Aí, melhorou, melhorou. Nice. Tem que ir lá embaixo também. Nossa, eu vou estar desculpando. Deixa eu botar aqui, ó. Talentos, talentos. Deixa eu botar de volta a minha câmera aqui em cima. Aí, ó. Puxa vida. Vocês têm pipoca em cada, pessoal? Eu vou pegar uma pra mim ali. Depois, né? Uma pipoquinha com toto a toto. Depois da pipocada aí é duro, né? Não é. Olha aí, ó. Sold. Vitão, alguma opinião sobre o atropelo da Eternal Fire contra o time top 1 do mundo? Se pá, eu acho que eles levam esse Major, tá? Cara, muito obrigado pelo 5 sold. Cara, eu acabei não vendo. Ah, Eternal Fire pegou a Fize? Atropelou a Fize ou a Spirite? 13 a 1 na Fize. Eu acho. Cara, essa Fize aí eu já falei, cara. Eu acho meio magra essa Fize. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É. Mas Major sempre foi assim, cara. Sempre foi time grande, por exemplo, a time kicker. Cara, é o seguinte... Não, mas Eternal Fire não é time grande. Cara, eu sou... Eu tenho medo da... Eu não tenho medo da Fize, tá? Quando eu olho assim, a Fúria contra a Fize. Eu tenho medo da Fúria. Entregar. É. Eu não tenho medo da Faze, cara. Da Faze. Eu tenho medo da Fúria entregar também, cara. Porra, agora... Bota uma Spize contra o Imperial. Nossa, me cago todo nas calças. Meu Deus do céu. Pegaram o Yuri. Nossa, já cagaram a pau. Tchelo. F. Cara, o Cassiato é muito bom em abrir o pixel no lugar que o cara vai estar, né? Heitor Pereira aí, ó. Vitor, manda salve... Pra toda a galera do Tapanã. Salve aí, Tapanã. Tapanã? Aí tem... Tem brinquedo. É o Mini Tapa, né? Notícia Polêmica 2. Vitor come pipoca para dizerem que jogadores da Fúria pipocaram. Nice. Ó, o Cacerato, ele vai ter que guardar, né? Acho que ele vai guardar, porque... Se não guardar aqui... É, aqui é com emoção, né? 11x7, não tem dinheiro. Não, aqui é com muita emoção. Ó, o Daniel Castro falou, ó, que acabou. Daniel, calma. Vamos espreguiçar aqui. Perderam o jogo no Echo. Nossa. É, realmente. No Echo mais uma vez, né? Mais uma vez. Pix, então. Oi? Não é bom arrumar ali depois, então. Botar aqui a overpass aqui que dá Fúria. Yes, sir. Tá, mas a... F para os 10 contos. Não, não, não. Não, pô. Mas os 10 contos eu perco só se a Fúria perder. A MD3, né? Não o mapa. É, a MD3. Ó esse pezinho aí, pessoal. Nossa, dessa vez... Nem sei o que eles estão jogando agora. Cara, a... A... Nossa, eles estão juntos juntos, né? Ó, de novo, que bonito, ó. Um pegando o pezinho em cima do outro aí, ó. Ó, o pezinho em cima de pezinho. Ó, que visão bonita, pessoal. Ó, o... Nossa, nossa. Não encaixou. Opa, pegou um pouquinho no pátio ali, né? Olha lá. Vai ficar aí. Vai tomar do Kagen. Ó, pegou o Kagen com a Cerato. Legal. Ó, os reis molcaram o sapão lá da... Nada. Smocou... Aí. Smocou o céu. Tem uma smoke no Yuri. Meu Deus do céu. Tá complicado aqui, viu? Nossa, pegaram o Yuri. Nossa, pegaram o Art já. Ih, aqui acabou, pessoal. Nossa. Aí. Opera e perco. Calma, calma. Ainda dá, pessoal. Ainda dá. Ele devolveu a que o Art tomou, né? Bonita essa smoke na mão do Tchelo, né? Olha só. Nossa. Pô, essa... Essa M4 aí é de quem? Deixa eu ver. Ela é... Ah, ela é do Fallen mesmo. Bonito esse M4 aí, né? Um subindo na cabecinha do outro. É. Vitor, tu ganhou alguma... Alguma das apostas que você fez durante esse Major? Mutirão Games. Eu não ganhei nenhuma aposta, Mutirão Games. Mas eu vou te explicar por quê, né? Porque eu apostei duas vezes na Imperial. E foi justamente as vezes que ela perdeu. E agora eu apostei na Fúria, né? Só que eu não sei se a Fúria vai ganhar ou vai perder. Né? Lembrando que é uma MD3. Tá, isso aqui. Lembrando que ela pode ganhar ou perder, né? Ai, ai. Parei. Ó, o Márcio, Salomão, Levi e Silva falou, ó. Ganhamos. Ganhamos depois dessa operada. Sempre. Ele falou, ganhamos. Depois dessa operada sempre tem perca no mental. É que a superada foi muito... Nada demais, né? Olha ali, ó. Fala, Vitão. Mano, salve pra galera de Belém. Belém do Pará. Salve aí, galera de Belém do Pará. Salve aí pro bar do Pomada. Caralho. Bar do Pomada. Nossa Senhora. Tá acontecendo aqui, hein? Muita explosão. No fim, teve explosão e explosão e ninguém fez nada, né? Olha o Soldier aí, ó. Não curta esse pezinho. Um chupa, outro assopra, outro engole. Aliás, sobre a Spirite, eu também tenho mais medo do dono ficar menstruado. Do dono? Do donk, né? Cara, eu tenho medo do donk, cara. Nossa, eu morro de medo daquele guri lá. Tá louco, guri? Né? Ele é um querido, né? Tu viu as entrevistas dele lá? Ele é um querido. Mas, pô, tu olha pra ele e parece que ele vai te amassar dentro do server, cara. Não tem muito. Parece que ele vai morder teu dedo, né? É. E tu vai ficar com câncer. Porque vai ter radioatividade na mordida. Lembrando, com todo o respeito do mundo, pessoal. Eu sou contra... Nossa, o Kuinks pegou o Fallen. Sou contra ofensa gratuita. Nossa. Ah, já pegou o Art, Chela agora. Nossa, o Chela deu uma travada ali, né? Ó, o Chela vai ter... Ele tá com aquele sentimento de, cara, o que eu vou fazer aqui, cara? É, não tem o que fazer. 13x7, primeiro mapa aí. Primeiro mapa aí, né? Não tem muito o que fazer. Meu Deus, cara. É brincadeira, viu? Vazou. Vazou, vazou, vazou. Pra mim, né? Não. É, pra mim também. Pô. Ó, pessoal, vamos pro segundo mapa aqui, então. Aí você reseta a HUD abrindo e reabrindo, tá? Vai atualizar o placar lá. Do... Da MD3. Abrindo e reabrindo? É, abrindo o... O bloco de notação, pô. Terminal lá. Ah, tá. É, aí. Deu. Ó, vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. É que eu quero fazer uma pipoquinha, né? Quero fazer uma pipoquinha ali pra mim. Nossa, quanta coisa aqui. Meu cérebro, ele tá funcionando muito mal. Meu Jesus amado. Deixa eu ver em qual que é aqui, hein. Bom, e agora eu não sei qual que é. Ah, deixa aqui. Esse coisa aí acabou já. Deixa eu pegar aqui o IP. Ah, o IP eu já tenho, né? Vamos ver, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Vou usar o resto do meu 4G pra ver esse segundo mapa que a fúria vai entregar. Puxa, ali. Ai, cara. Não faz isso. É que tá bugando aqui. Pão, 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 pão. Pô, vai. Aí, ó. Inferno, né? Bom, deixa eu ir lá fazer uma pipoquinha enquanto entra aí. Já volto aí, pessoal. Já volto aí, peraí. Vai ir respondendo o chat aí, Ghost. Pra ver o que que os pessoal tá falando. Puxa, eu vi dessa parte mais perigosa da live. Agora aqui tudo distorce. Nossa... Vou dar um dos Correios pra Fúria. Boa ideia, né? Só cada entregada. E aí... Não. 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 Ghost, você acha que o Akari Devia mandar o guerrilha ir embora? Caramba Talvez sim, mas também talvez não Ou pelo contrário Qual M4 você gosta mais com a cabeça pra fora? Ou a corinha? Cara Ué Cabecinha pra fora então Se fosse escolher uma Perguntaram qual time que a Imperial vai jogar Já tá definido Eu acho que Depende do resultado dessa partida aqui, cara Pra saber com certeza qual mapa que a Imperial vai jogar É, é isso Tô parecendo o Manuel Gomes Ai ai É, tô parecendo Às vezes não, mas pode ser que sim também Abel Ferreira na fúria Não, pô Mas ai vai ter que ter Bom Algumas promessas de sangue feitas, né Cadê a Play? Tá no intervalo Próximo mapa aí, Inferno Fúria perdeu o primeiro Perdeu aqui, tchau, né Cara, eu acho que Não sei se é só o Guerril o problema, cara Ai, deixei a pipoquinha lá Às vezes o Às vezes o time, ele Cara, ele começa a dar errado, né Às vezes o estilo de jogo não encaixa Com o estilo que os players sentem à vontade Eu acho que é isso Eu acho que o estilo que a fúria tá Tentando jogar Não é um estilo que os jogadores sentem confortáveis, né Pelo histórico Dessa fúria aí Elas jogam mais pra frente, né É um CS mais Né Mais caótico Tu acha, né? Eu acho, eu acho Cara, eu acho que Eu acho que esse jogo lento, ele dá pra dar certo Só que o problema é que Falta sincronia Ah, tô falando isso a vários jogos já Da fúria, já E aí fica bem claro Quanto mais jogo O jogo eu vejo Mais claro fica isso aí Tá faltando sincronia Tá faltando Timing, né Tá faltando rapidez na lentidão Sabe, dá pra ser lento, mas Tem que ser mais rápido E síncrono Ô, Vitor Oi Quer saber um negócio legal? Se a fúria ganhar esse jogo O próximo jogo da imperial Vai ser contra a fúria Sério? Sério Nó E se a X-Tat Que ganhar o próximo jogo Da imperial Vai ser contra a face E a fúria vai tá Eliminada É muito e si aí, né Eu já esqueci até o primeiro É só É que só falta esse jogo Pra fechar a série, né Esse é o último jogo do dia Ah, mas daí Quando fechar E aí Bom, então Nossa Dez pila Toma Olha aí, ó Muito obrigado, Sold Você falando do Donkey Mas olha a lata Tá só a capa Mas olha a lata Tá só a capa da linguiça Não toma sol Cabelo sem cortar Pele Só a acne Olho de peixe Um verdadeiro jogador de FPS Com o dinheiro do meio Vai pagar o dentista Ah, não, mas Mas eu concordo Eu acho que o Donkey Tá todo É uma aparência bem Não saudável Deixa eu pegar lá Por isso que tá amassando, né Entrou na caverna ali Não, não Não, não Tá amassando agora Depois daí Nossa, quando bater Nesse mapa Vamos ver Várias vezes A Cal Rúspanana Sem parar Após os 10 O Vitor Cara, espero que sim Cara, espero que sim A fúria não costuma Jogar tão rápido Se o tubarão tivesse asa Ele voaria E se... É, e se... Muito e se, né O cara tem 17 anos O mano tá passando Pela puberdade ainda O cara deve morar No porão da mãe Dele Só jogando CS Tem 17, é? Caramba É, pior que passou um pouquinho Botei 2 segundos e meio Passou o quê? A pipoca A pipoca falava quanto? De 2 a 5 minutos Botei 2 e meio Ó a pipoquinha aqui, ó Tá dando pra ver? Ou tu consegue ver Se ainda dá? É, pra gente aqui Tá... Tá nos dentes Brancos Deixa eu botar aqui, ó Aí O valor do Major Cobre o dentista dele Porque se colocar A ferradura Aí mesmo Troca o nome Pra Donkey Trocai Peraí, pô Nossa, tá muito boa A pipoquinha Nossa Que pipoca O Yuri é um jogador De rara precisão Raramente Estão precisando dele Peraí Não, não Da onde? O Yuri é fortíssimo, cara Cara Vem fora de campo, cara Não Ele fica voltando Com essa Vocês querem uma pipoquinha? Olha só O poquinho tá amarelo aí, né? É de cinema Teve umas que ficaram mais pretinhas Nada contra, né? Pelo amor de Deus Travou lá ou Espararam? Acho que Pararam Porque a galinha Tá mexendo ainda, né? É Faltam cinco minutos Nossa, olha isso aqui, men Olha o cara lá atrás Andando Olha isso, cara Meu Deus do céu Isso aí, só esse stress Mas também é um lugar Que ninguém olha Não, é Indiogável esse jogo, cara Olha isso aqui, cara Meu Deus do céu Eu acho que o stress tá acabando Meu Deus do céu, cara Como é que os caras Admitem passar um bagulho desse? Meu Jesus Ó, o CS é otimizado aqui, ó Ah, mas não tem nada pra cá Assim tu não vai Não tem como olhar pra cá Pode ver vídeo em live Ver vídeo em live? Pode ver Com a rin É proibido Ah, tu pobre Podia criar uma comunidade no VK Pra gente discutir CS É, dá pra usar o DS, né? Ah, a gente tem um Discord aí, pessoal Se quiser entrar no Discord lá É só começar a conversar lá O pessoal vai te responder lá Inclusive O pessoal podia mandar umas sugestões de 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 Jogadas, né? Pra gente fazer Vídeo falando sobre Tipo Ah, olha só essa Essa jogada que eu vi no Reddit aqui, ó Porra, olha aqui Os caras tão fazendo esse pezinho Quádruplo aqui na Na Dust3 É, mandem memes Mandem jogadas Gritos Mandem Highlights Do Major Aí se eu usar Eu dou os créditos Além de a gente dar risada A gente Pode usar a imagem Essa luvinha aí É muito forte, né, cara? Essa luva Tu acha boa? Nossa Essa luva É muito forte Tu acha boa Essa luva? Muito boa, cara Nossa Eu acho muito feia Meu Deus do céu Um roxo puteiro Alguém do Shade Sabe quanto custa Uma luvinha dessa aí? Manda aí Só pra eu Salve gauchada Salve aí Rubidu Hum, tá muito boa Essa pipoca, cara Não preciso nem botar sal Também Já vem A jujava é amarela, né? Olha aí, ó Nossa, já viu Platinado 30 mil Mais uma Ou as duas Já Tem que comprar as duas Comprar uma Maluco Cara, tá Nem 30 mil Uma lua 300 mil 30 mil Eu não Eu não Pô, agora sim, ó Peraí, peraí 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 Não, JP Tá Tá lastrando Pô, não é possível Que é tão caro assim Olha só, men Dá pra sentir o cheiro? Dá pra ouvir o cheiro Come pipoca Parecendo que tá Mascando chiclete É Come de boca aberta, né? Fulminante, né? Tá muito nice Essa pipoca, cara Mas vai comer Antes de começar o filme, né? Lê o chat, Loura Eu tô toda hora lendo Aqui, cara Deu uma de chat EPT Áudio 10 barra 10 Ih, o pessoal não tá gostando Da smear Não, é que eu acho Que o áudio Deve ter bugado Do OBS E aí ele fica Meio Todo picotado Mas depois ele volta Normal Vai no CSGO skin Essa aí Tá 57k de dólar No buff Que? No buff? 57k dólar Meu Deus Eu queria muito mais Mais que me dessa aí Pra pegar e vender Ele já Sim Pô, 300k uma luva, cara Tá maluco Não, eu digo mais, né? Se não é lavar de dinheiro Eu não sei o que que é Isso aí Não é Nossa, minha mãe Chegou aqui em casa Já falando Meu Deus Que fedor Fedor é tu Lê o chat Com a boca cheia de pipoca Não Tem respeito Vamos comprar quantas pipocas Consegue colocar na boca Vamos ver Oito Não Nem contei Lembra daquele Chubby Bunny Chubby Bunny Aquele vídeo Não 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 É um vídeo muito antigo Que viralizou O cara colocando Marshmallow na boca Toda vez ele botava um E falava Chubby Bunny Eu acho que é sim Também nem lembro Também não nasci Antes de 2005 Pra saber Nasceu sim Nasceu sim Que tirou numa caixa De 15 réias Peraí Deixa eu ler tudo A Vice Factor Neo É 30 300k A Vice É aquela rosinha Nossa Isso é a rosinha Podiam começar o jogo O Vitor podia abrir Uma caixinha Né Agora Não Só pra Não Pô imagina Se abre Nossa Cara Imagina Vem um Porra Abre Abre Vai chat Ajuda Abre Abre Não Cara Não vou abrir caixa não Gastar dinheiro à toa Com essas coisas aí Olha isso Todo mundo falando ali O Gabriel Bezerra O Gabi Bezerra É O Gabriel Bezerra O Gabi Bezerra O Gabi Bezerra O B Bezerra Todo mundo quer Uma só É uma só Pô Cara Imagina Vem A sorte Vira Meu Deus Quanto é que é uma caixa É pouco É mais barato que a aposta Ih vazou minhas partidas aqui Nossa Não mas tu 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 pode né Ah eu joguei com o No Way ó pessoal Então o Nick fica o bot né Ah mas não é o No Way de verdade É assim Por que meu nome tá bot cara Eu acho que O CS descobriu né Sua habilidade Abre Vitão Abre pra nós aí ó Abre logo Como é que abre cara Eu não sei abrir É só clicar no inventário Acha uma caixa bonita aí Legal Ah vou ter que botar crédito cara Abre pra mim Vai vazar o cartão Abre a do Major então pô Tu não conseguiu uma ficha lá não Com três Negócios Consegui Consegui Ué mas Abre a caixa do Major É brincadeira né Nossa a época tá muito boa cara Nossa Você escolhe Abre uma caixa Ou bota 50 no Tigrinho É por botar 50 no Tigrinho Não Que isso Ué Eu prefiro É muito mais legal É Cada uma Pode abrir Vai virar boa Aí ó O Lucas banca Se não vier ele Vitor Daniel Vai vira o Luva Vai vira O Luva de Pedreiro né Vai vira o Luva Como é que é o Brickslayer Glove Não E pra combar aqui ó Uma Um negocinho de Alpino aqui ó Abre caixa Sasha Menegão Vai começar Vai começar Vai começar Começou 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 Aí Começou Começou Aí pessoal Tamo vindo aí Mapa 2 Mapa 2 Mapa 2 Deu pra entender já né Mapa que é Mapa 2 Ó o Nodius Você não tá metendo Que eu tô pensando Que você vai meter agora né O que Não 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 Meu Deus Será que eu tô pensando Que é né Não Não tem cafeína Nesse aqui É o de Alpino Ó Antes isso Do que Eu pro né Olha aí Que beleza Que beleza É o caralho Porra Já plantaram Nosso bombe aí Que porra é essa Olha aqui Bota nele Bota nele Puta Que par... Aí botei Aí botei Nossa Sobramos Sobrou nós Sobrou nós Nice Se quiser ver aqui Ou não é aqui Trocação Aí ó Mas tem que criticar Porque deixou plantar Torcedor bom É torcedor assim né Ô Zant Tu pode fazer Cocô vendo o jogo Pô Com o celular Olha ó Zero a um Quer dizer Um a zero né Essa faca do art Sacanagem né Meu Deus Já tão vindo forte No meio Nossa H Porra Caralho Tô apertando tudo errado Os botão Cara Aí Legal Ó Eu queria botar no zero Eu botei no nove Tá vendo Eu tô sempre errando Ó Eles já tão penetrando Aqui no No naipe Aqui tá o Tielo Puxa vida Vai Tielo Pega eles Ah Meu Deus Meu Deus Legal Arte Já peguei Aí ó Que beleza Que beleza O que que o Tielo tava fazendo ali No meio do nada Não sei Tá comendo o que? Tô comendo pipoquinha Paulo Muito nice De cinema né Tô comendo minha esposa Não Pera aí Enquanto o Vitor come Aperta o botão dele Sim Ó o O Salazarento aí Puta Que pariu Não é possível Aí o Yuri Beitou ele né Não Beitou Mas também Imagina se o cara Ele Desconfie que o Yuri Tá naquela posição ali Cara Se chama Nip Por causa do time Cara Acredito que sim É que tem um cara Que fez uma jogada ali Que se chamava Nip Mentira É o Jato a pé Deu a calma Pior que Pior que falou Que o Tielo Entrega mesmo Hã? Olha aí Beleza Os Art pegou O Kagen Uh Legal Tamo vindo Do Forte aqui Da B Banana é nossa Que legal Essa skin aí Dessa caveira Quando atira A boquinha dela Vamos ver Vai Ó A boquinha Viu? Eu vi Tu viu? Travar a balanha De novo Eu gosto Quando o Inferno Tá assim Tá Ah Mas é um roundzinho Forçado deles De golete Né Que é Jiggle e colete É Mas mesmo assim Cara Ah vai Se custa Deu a nove Tá então Boa Aí ó Yuri Fala dele aí Cadê o Yuri Beitador aí Que vocês tão falando Pô Yuri Beita nada É o Beiter do Bem O Beiter do Bem Aquele que Traz Major Mais Beita Mas Nip Não Significa Tetinha Ué Desde o CS 1.6 A Nipe Tinha uma Estratégia Desmocar O Xuxa E rushar No outro Corredor Comendo Esse T Aí ó Por isso Chama Nip Ícaro Regis Tamo junto Do Ícaro Muito obrigado Pela informação De qualidade É muito Gente fina E bonito Olha aí Os cartão Oi Ai 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 Nossa O Art ficou com 34 De vida Nossa Achei que O Tchela ia acertar O Art Cara Inferno Não tem muito segredo Você tem que ficar Jogando Jogando com a bomba E com o relógio Na mão Bomba numa mão Relógio na outra Joga no A Smoke 18 segundos Joga Molotov Sete Sete Vai ganhando tempo Tempo É verdade E domina a banana Nice Fallen É verdade O que tu falou Viu Ó Desvargaram nele Tão se juntando No meio Ó Yuri foi para a areia 20 segundos Eles não sabem O que vão fazer Aqui né Tão perdidos Eles nozam eles Uh Que beleza O Cassiato Não precisa entregar A posição ainda No puniz dele ali Fallen Quem viu Viu né Cara Eu tô tentando Aqui Dar o meu máximo Aqui E por que Xuxa Se chama Sussa Cara Pô Frase difícil Essa aí que tu botou Para eu ler Viu Por que o Xuxa Se chama Porque o Xuxa Se chama Por que o Xuxa Se chama Por que o Xuxa Se chama Por que o Xuxa Se chama Xuxa Puxa Essa aí é difícil Ou mais uma Só para Não falar Que não tentou Porque o Xuxa Se chama Xuxa Ah Nossa Eu tive que Forçar muito Essa Tenta aí tu Que eu ver Por que o Xuxa Se chama Xuxa Não Mas aí tu Tu Vai Devagar E tu Ficou Treinando Em silêncio Trabalha Enquanto Eles dormem A Xuxa Se chama Xuxa Por causa Do Pelé Por causa Da Eliana Que jogava Ali No O Gugu Toma Smoke Toma Molotov Ganha Tempo Tem um bagulho De curso técnico Aqui Que se chama Liberato É que o Gugu É liberato Por isso que eu estou falando isso Desistiram Desistiram do tapete O 3 vai fazer um Abre caixa A A Mas o 6 rodou lá Para B A gente apostou Lá Olha o Kagen ali Se preparando Nossa Fallen Nossa F 4x0 Fúria Mas está se encaminhando Para um 4x1 Aqui é guarda Né cara É Será? Será que eles vão? Vitor Você sabe A senha da bomba? Cara Eu só uso Eu só Eu não posso A senha da bomba Né cara Porque se não Aí Pô Vai Vazar Aí É secreto Ó o Tielo pegou o Kragen Art pegou o Salazar Opa Opa Estão tentando pegar o Up do Fallen 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 Aí Acho que não Valeu Tirou Tirou a arma Valeu Valeu Os caras estão com um dinheiro Meio ruimzinho Né Mas vão ter um armado legal Então o dinheiro Não era tão ruim Ai A Lipe e o Evans Não vou ler não O que? Qual que é o comentário? Ih falou Ah do curso ali Do Liberato Não era esse aí 4 a 1 pra Fúria Tá Tá desviando do assunto Eu não Não peguei aqui O comentário Ó Ó Ó Ó Ó Arte Arte Legal Tielo já veio junto Hum F Mas relaxa que o Kassel já tá aqui Kassel já tá aqui Já Já motivou Travou os caras Tacou o flechizinha Pra poder já ir pra cá Sem eles escutar Ó A Fúria não tem smoke Não tem molotov né E tem tempo ainda Pode ser o problema Ó Mas o Kasserato Ele Engraçado né O Kasserato Ele não ficou ali É o Kasserato Acho que ele vai guardar aqui Pelo visto né Será Não Os caras tão vindo de pau duro aqui Pra Na B E daí não pegou a posição ali É ele largou né É passado Talvez não Ele achou que os caras tinham voltado Será É que tinha tanto Tinha dois caras na A Nem precisava Podia ter investido ali né Ficar com aquela posição boa ali Aqui é com emoção Ai Tomou só um Tomou só uma Falem deus Só uma cheirada ali no bico Ali da Da cabeça do Ó Matou o Nodius aí o Falem Nice Nice 4x2 Vai tomar strike É Esquecendo o cronômetro Dessa vez Ah O que que o Alípio falou Curso técnico Em ar-condicionado Do Gugu Liberato O que que tem Eu não entendi É que o Gugu acabou falecendo né E a causa Tem a ver com ar-condicionado Puxa vida Mas aí você quis ler né Daí Eu esqueci Eu esqueci Isso aí Jogou safe pro retake Pois é Pois é Vou ficar vivo Esperar meu time chegar né Mas acho que dá pra ter ficado safe ali Marcando né Não sei também Não ganhei mesmo Olha aí Olha aí Contra strike 2 Nice Pô Primeira pessoa que eu vejo que tem o sobrenome contra strike 2 Plexezinha do medo Caguem aí ó Ó O domínio banana Eles juntam O RKMP foda-se aqui Vai ser um lugar bom pra ficar É aí né E MP foda-se Ai meu Deus Pera aí Legal Tchelo 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 Ó O Fallen pegou alguém No Nipple Ó Nice Ó O cara da C4 Aqui tá vindo pra A O Salazarendo Ó O Lucas Gonçalves Só respeita os mortos Comédia Tá aí ó Ai Ai Nice Põe viu Põe viu Antes Antes Câmera main Amém Ficou mirando Ficou mirando Ficou mirando Aí cê tira Cara Mata Salve O Espartano Salazarendo Sim Aí ó Para de comer Tela direita Mais Salomão Levi Silva Pô cara Minha pipoquinha aqui Cara Minha alpininha aqui Nossa Isso aqui Que combeta hein O combo é a mistura de combo Com ampulheta né Na inferno Tem que controlar o tempo Ampulheta Cara Round proibido Aqui só tem Matar herói no crag O Art O Art já resolveu ir lá né Fazer a dele do round Já Igual no round passado Deve ser muito legal o seu Chello né Dividir o Bomb B com o Art Agora eles tem o Maca herói E o M4 Herói Legal o Chello Sabe quem que me lembra o jogo do Art Nessa banana Da inferno de CT Golso Lembra O Chello lembra tu E o Art lembra eu É o problema é que você não é profissional né É Ó o Fallen Legal Uh Nice Yuri Ó o Cacerato Também tá aí ó Ai Pegou o Yuri Patti cara Meu Deus Pô não é possível Que o Chello Só agora chegou aqui Cara Pô Na minha cabeça Passou muito tempo Mas também que a X não sabia Que a C4 tava ali né Pô mas É Não sei se eles sabiam Que os dois tava ali Será que faltou info Faltou comunicação Ai meu Deus do céu Meu Deus Tá Não vi nada Matando um bicho aqui Não Foi duro aqui cara As vezes o cara Que tá no No Dentro do jogo lá No cérebro dele Esquece Que o O TR tem que tentar plantar né E ele fica jogando Como se tivesse que matar Antes do TR ter que plantar Ó Ó Pessoal Agora aí ó Ó Cacerado tá com nada Nesse inferno Manda salve por favor Salve aí Bernardo Fernandes Eles sempre giram A cara na hora errada De time sem vergonha Perdem os mais fáceis Nilba Aí ó É Dá pra não perder esses roundzinhos né Isso é que faz a diferença De Time Time grande né Não é lá Spirit Esse Não tem essas entregadas Não A Spirit Ela não erra Cara Ela erra né Mas é muito raro É muito improvável Errar O Art Ele vai fazer o que Ali de pistola Ele vai Ele vai matar Ele quer pegar uma arma Puxa vida Nossa Pera aí Cameraman Eu esqueci que eu sou o cameraman Legal Nossa Bom Mas tá aí ó 4x5 Ah Eles podem Eles podem ter Lute aí né Pra pegar Depois que o player morre Ele pode ficar dando call ainda Pode Pode Deve inclusive É Inclusive No CS 1.6 Nenhum Eu não sei se podia né Continuar falando Tu lembra Ghost? Pelo vídeo lá Parece que tinha uma Um bug né Que Depois que você morria Você acabava conseguindo ver No tab Quem tinha a C4 né Se o cara tava com a C4 ou não Era um meio que um bug do CS E aí Os jogadores E os organizadores do torneio Eles Combinavam né Um acordo de cavaleiros ali De Ser proibido falar Depois que você morria né Porque se ela começou a ficar preta Você não pode falar mais nada Do seu time Muito menos da tab Eu acho que não podia dar tab Depois que morria E que não podia comunicar Depois que a tela ficava preta Isso Perfeito Morreu não pode dar mais tab Porque tinha esse bug aí né É o que disseram né Imagina ele ficar olhando A tela de 5 caras Pra ver se eles dão tab Logo depois de morrer Todos os rounds aí Só por causa de um bugzinho né Não e tem até o esse bug né Ou não 1.6 né É 1.6 1.6 Se alguém souber aí Mas É Ah é o Bruno Dallas A maioria dos prós Ficam quietos né Só o capita fala amor Hum Nice Acho que depende né Depende 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 Do raio da terra Do dia do eclipse Hum É Nossa Não pode tomar esses rounds De CT Na infância Esses aí não pode O outro também não podia né Não pode nenhum né No fim Ó o canal do Barber falou Tem sim Joguei um campo que tinha Ó dava pra ver Quem tava com a C4 No tab Isso a gente vai entregando a idade né Barba ele ia ter Um barba aí Quando já ia ser aqui o barba Cara barba já começa a ter a partir ali dos 16 né Hoje em dia então 15 já tá Quase um Homem das cavernas É É a ração que tão dando hoje Pros adolescentes Ó o Matheus Fíjia falou X-Tact que tá com mais vontade de ganhar do que a Fúria É isso aí que o Bruno Dallas é verdade Eu tinha testado isso aí no CSGO né No CS2 não aconteceu Mas acho que é a mesma coisa O tempo da tela preta ele varia né De acordo com O campeonato? Não do jeito que você morreu né Se você morre pra um HS Seu tempo de tela parece que é menor 1.6? Não no CSGO era assim E no CS2 eu acho que ainda é Não testei ainda No GO eu testei Testou como isso aí? Como que eu testei? Eu botei um bot Botei bot ali Nossa Beleza Cacerato Uh Caralho que milinha hein Ainda tem round aqui Olha que bonito Que bonito Que bonito Pô esse jogo de câmera aí Tu não tem na PGL Não tem Não tem Ainda bem né Que lá é profissional Ué Hum Errei Como assim Ah Entendi Tá falando que Por lá ser profissional Eles não poderiam ter Esse tipo de coisa Ruim Caralho que eu acho Eu acho que o câmera Ainda vai calar muita gente Que elogiou ele ainda Tu vai ver só Entendi Tá querendo dizer Ai meu Deus Que susto Ai é muito cara É muito cara É muito cara Meu Deus do céu Nossa O cara tá entrando aí pessoal Tão entrando aí Legal Olha o guia O Cacerato pegou sem querer O cara lá atrás Hum Olha o Clans Mais adiantou? Legal Gastamos uma mole deles Toca essa aí Toca essa aí Que o Patti morre Vai esperar acabar a smoke né Adulto Nice Capturou Aí ó Tem kit? Tem kit Safe Legal Bom retake Ele smokou depois de ganhar né Pra Eu ficar safe Cara Se a fúria ganhar essa aqui Eu apostei 10 na fúria Né pessoal Se a fúria ganhar essa aqui Deixa eu ver quanto é que eu ganho aqui Se a fúria ganhar Pô eu ganho Nossa cara Eu ganho 15 com 50 Quer dizer No fim eu ganho 5 e 50 Porra Ganho 5 e 50 Se a fúria ganhar aqui É que os 10 eu já perdi né Os 10 que eu apostei Na fúria Ah peraí que a HUD travou Ô porra Foi o maior palavrão Opa Legal Ah não A gente é ETR Meu Deus O HE Toma Toma Nossa 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 2x3 pessoal 2x3 C4 C4 Não plantada Ai Olha A milha na cabeça Não pega né O Fallen já foi pra frente aí Ai meu Deus Protege o Fallen Protege o Fallen Nossa O cara chegou nas costas aqui O Quinix Cara X-Tact já ganhou o primeiro mapa Plantar Se a fúria perder Esse inferno aqui Pessoal Ela tá eliminando Do Major Tá Simi baitinga O que que falou Olha Essa Poda Essa aí Do Kagen Esses caras Eles devem ter Ó Os caras Os caras tem a mesma Mesma kit ó Caramba Ó Os caras é tudo Ó Tá vendo Os caras é tudo A mesma cor ó Luva Tudo igual Tá bonitinho Eu gostei Desses caras aí Fazer isso aí Será que é isso que falta Pra Fúria Ah com certeza Vim com a Com a cor do time né Que é preto É Preto Default Vim com uma Black Lamination né Black Lambe Leite Black Lambe Leite Vou usar pipoquinha aqui pessoal Olha Vou te falar Tá Tá muito boa Meu pai do céu Ah mas quantos por cento de gordura tem Ah uns 30 20 segundos né Aí o drama Da Fúria Aí ó Começou com o drama Agora já tá todo Na B aí É É a Fúria né É a Fúria né pessoal Aí ó É a Fúria Esse negócio aí de demorar pra entrar e entrar Com Faltando um pouco Segundos de round Isso aí O Fallen fazia muito E aí começou a dar errado Quando ele foi pra MBR né Aí virou MBR Zona E aí Agora o Fallen tá na Fúria Se ele me contar pro Fallen né Que mudou isso aí Aí agora ele tá na Fúria E continua sendo MBR Zona Pra tu ver como O cara tá comendo pipoca com garfo Como tu sabe Não É bem a tua carinha fazer isso Não é Só não sujar o pontinho do dedo Tô comendo com a língua Pô Aqui ó Ela gruda né Ah então tá comendo de faca né Por que? Língua pontuda Afiada né A língua afiada Ah tá tudo isso pra uma questão de Entendido C4 é nossa C4 é nossa Legal Fallen pegou o Pattai Olhando pro pé Vai pegar C4 aí na frente Tá Leão de rede social E leão de Chega no meio É fofura Tá O pessoal já sabe Essa cal Leão de rede social E leão no canal Do Gaules Chega no meio É fofura Pois é cara Mas é bom ter o time no Fallen né pessoal Dá bastante mídia e tal E o Fallen é um bom engenheiro Deve ser bom de trabalhar junto com ele Nossa O Nive tá de greve Só pode Ué Não pô Ela tá apresentando lá Normal É Trabalhando dois turnos né Como assim Essa cabeça descendo aí Tá muito estranho Eu tô pegando pipoca Pela minha Eu não sei o shake aí Mas a minha A minha perspectiva aqui Tá bem estranha Tô me sentindo um pouco Constringido Eu tô pegando pipoca aqui Complicado Ué Ó Botar em tela cheia então Não é demais eu acho Fala o que acha do Gaules Pô O Gaules é Extremamente bom Comunicador Faz um conteúdo muito forte E tá imenso né Em vários sentidos Como está o jogo Cara Fúria perdeu o primeiro mapa Deu umas entregadas de CT Tá tentando Né Ficar vivo no meio Nesse Terra e Leia É Pito S2 Tá falindo Tá Puxa vida Beleza Aconteceu Tried Relaxa que tem 15 segundos ainda Porque é muita coisa É Relaxa pessoal Tem 10 Nossa Em 10 segundos Dá pra morrer Pra Os dois ali Agora tem bastante Pra plantar Ó Correria Ih Não vai dar tempo Ó Quem queria Quem queria Quem queria Fura isso aí pessoal Fura isso aí Tá Cara Essa Essa cor aqui Ela tá muito complicada Né Você tá No pôr do sol Tá bem nice Deixa eu corrigir Aqui Vamos fazer uma Correriazinha Vai É Vamos Vamos cagar Isapau Cara Vocês são bons Nisso Cara Meu Jesus Amado Caceta Tá sozinho Nossa Será Aqui matou A primeira flecha Pegou no cara Do saco Ali Só que o Cacerato Ele ficou esperando A flecha Do time É E não veio Não veio Falta ódio Sabe Falta soltar um pouquinho Mais Tá muito travadinho Esse time Todo respeito Também Não sou nenhum Especialista Às vezes eu tô falando Merda aqui Né É O errado Às vezes É amar demais Seu erro Agora é isso aqui Ó A fúria Qual que é a tática Da fúria Tá pessoal Pra quem não entendeu Ainda Ele ficou olhando Aquele reloginho Ali ó Fica parado É só não fazer nada Aí quando eu der Ali uns 20 segundos A gente tenta entrar No bomb Entendeu É Ó Round parado Até uns 20 segundos Ali ó É Ó Ninguém faz nada Ninguém faz nada Ninguém se mexe Todo mundo Segurando a mão De todo mundo Olha aí Com 25 segundos Entrando Dá tempo sim Que eu já Aí ó Nice Tem dois major Pô Eu sei o que tô Tô brincando É Ó 17 segundos Agora começa Agora começa Nossa Tem que ficar muito tranquilo Né Pro CT Porque ele tá olhando No relógio E tá falando Cara Esses TR Eles vão ter que Eles vão ter que aparecer Na minha mira aqui Não tem jeito Não tem mais tempo Todo round Os cara Eles entram Só com 15 segundos Faltando Então vamos Vamos esperar eles Entrarem O foda Dessa tática É que Mano Ali a B Tava vazia Pô Se tivesse mais 30 segundinhos Ali eles já falam Pô rapaziada Tá todo mundo na A Bora virar pro B Tinha um cara No Nip Marcando Era só esse cara Marcar a rotação Acabou Cara Round da fúria Tá ligado Cara O que eu acho Não precisa Eles podem fazer Esse jogo lento Mas pô Por que eles não Bate na B Bate não de entrar Mas eles só Dá uma pressionada Aí depois volta Todo mundo pra A Mas todo mundo Depois volta pra B Quantas vezes que dá Pra tu bater na A e na B E deixar o CT confuso Até os 20 segundos Sabe? Dá pra Dá pra pressionar um bombe Pressionar Legal Fazer o CT rotacionar E depois ir pro outro Tá Precisa fazer isso Do round Faz alguns rounds Mas também Isso aí não vai funcionar assim Por isso que tem que variar Tem que ficar variando Legal Tá 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 Olha aí Foi rápido Foi rápido De Tech Nite entra Ó Ó O Tchelo falou Não vou plantar Porque tem 1 minuto e 20 ainda Não sou bobo Tem que esperar Planta tu Quer plantar? O Fallen falou pra eu não plantar Esse cara tá aqui O Nodius O Fallen tá dando a volta Lá na Nossa Espero que tenha tudo certo Pra que é isso Ó O Fallen vai pegar os cara Nossa De costa É Tem que tomar cuidado Pro time ali Não Na hora de fugir Não achar que não tem ninguém Na banana E perder muita arma Que o Fallen passou por ali Aí ó Olha aí ó O Fallen vai ter Alp Que será pra dropar Eu tô preferindo não ir de Alp Eu acho que tem que ficar sem Alp Legal Round rápido Deu bom né Vamos ver se a Fúria acorda agora E Vai Faz isso de novo Se tem coragem Que amor da minha vida Que pipoca fedoreta Meu Deus do céu Nossa senhora Minha mãe não A minha mãe tá solteira Viu pessoal Que feio Falar isso da tua mãe A gente não tá solteira Tô solteira Então É porque eles sempre perguntam Peraí Peraí Round rápido Rápido Que se ficar nesse Lenga-lenga ali Não tem o que fazer Cara Dá pra tirar a arma aqui Olha os caras rindo ali Uh Nice Tá um por um Filou cacerato Olha aí ó Isso que eu gosto Isso que eu gosto Cacerato Posso ser seu pai E reclamar Da sua pipoca Como se candidata Padraça Olha o Luiz Gustavo Que mãe linda Viu Não fui eu Deixa claro Ué Tu é Luiz Gustavo Cara Mas tem vários Né Por aí Hoje tem OT Hoje tem Esse reforçado Da X-Tatic Ele devia dar Pro cacerato Ele é o melhor mesmo Peraí Peraí Caralho É aqui ali ainda Pipoca fedorenta Filhão Vitor Vamos 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 Vai Rodizinho rápido Leggson Acuíno Legal Legal É isso Tem que forçar o CT A fazer alguma coisa Vai tomar rush Aí ó Legal demais Será que eles acordaram Finalmente cara? Eu acho que eles entenderam Cara Eu acho que eles finalmente Conseguiram né Nossa e o Tchela Ainda tá vindo né Pô tava com a C4 aqui Tava espelhando até os 20 Mas é pra plantar? Então bora Bora Tchelão 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 É nosso aqui Tchelão Vai ter que dar benção pro pai aqui Eu acho muito engraçado isso aí cara Muita mira, pouca bala Ué Muita mira, pouca bala Ué Eu lembro que eu postei um vídeo uma vez lá Daí o cara falou Papai já ama Vitor Um vídeo com a minha mãe né Fone Tchelo Fone Tchelo O que que aqueles caras tão fazendo na ali O Arte Não O Arte que tava de MP9 tá certo Vai tentar tirar uma arminha Eu acho que ele tem que pegar o Mac10 agora o Arte Foda-se Ah mas Mac10 Vamos ver o que a X-Tatic vai fazer aqui né Porque já o terceiro round Que é Fúria Força Banana Um quarto talvez Eles tão fazendo 3 CTs na B né Fala em pariu de pegar Alpi Pararam de pegar Ficar entrando lento aí Tu viu o que aconteceu né cara Fúria começou a encaixar de novo Já ganhou 3 rounds em sequência Não é o Lu... não é tu ali Luiz Gustavo Ele falou ó... pra que plantar quando falta 1 minuto Se pode plantar quando falta 20 segundos E aqui vai ser pra A né Deixaram a banana de começo Lembrando pessoal Formulário lá em Vitorzão.com A gente tem lá o Forms Candidato a padrasto O problema de não ter a banana aqui Agora pra virar pra B Você precisa ficar limpando Cada cantinho né Já tá 1 minuto aí ó Ah eles voltaram pro lento cara Agora eles não sabem se tem areia Se tem no carro Fica bem mais lento de ir pra B né Bem mais perigoso Eles tão dominando na mira mesmo Nice X-Tact que é de que país? X-Tact que é de que país? X-Tact que é de que país? É... Dinamarca eu acho Vou conferir aqui ó É Dinamarca Top 28 do ranking da HLTV O White tomeu a smoke CT Ele passou O White tá indo lá pra... Meu Deus que em segundos Voltou Pega eles Yuri Pega eles Machuca A gente é a mãe deles do que a nossa Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom caralho Deu uma K pro cara Puxa vida Puxa Puxa ó, aqui já anoiteceu E eu tava lendo um livro meu irmão Eu li como? Cara... Falou do sol Com... Com lâmpada ligada né? Lê a luz de vela Como é que tá a nossa economia? Tá boa ó Não pegar... Não pegar a Alpi falem Não pegar a Alpi Três CTs pra B de novo Três CTs pra B no round anterior foi... Foi isso também? Não, o anterior foi... Foi um round mais eco né? A furia resolveu deixar a banana de novo né? Mais eco? Mas o cara pegou o cassiato todo cagado de... De erguitude aí A gente não tem a banana de novo Ó, pega a smoke aí pessoal Tem que ser pra... Hum, peguei o pizza Cara lá na biblioteca lá Lá na biblioteca Legal, legal Puta mera O Salazarino pegou o cello Nossa Daí um por um né? Isso que não pode Pô, tá 10x11 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 C4 plantado, tudo igual Só que não tem C4 plantado e nem tá tudo igual né? Cara, deixou o cara de alto Todo exposto Pegar dois caras né? Muita, muita... Mas temos dinheiro, temos dinheiro Calma Temos muito dinheiro aí inclusive Um x5 aí do Yuri, dá pra sonhar Ele abaixando pra boa... A mesa Botar a mesa É, ele tá ali há pouco tempo já É aquele... Aquele amigo que quer pedir o drop né? Ele vem assim e fica assim ó Olha lá Fica assim O Yuri? Não, tô... Na câmera aí Eu? É... É lá Quando quer drop ele vem Essa pipoquinha tá muito boa cara Nossa Ó, ó Ó Ó veio assim ó Ó ela aí ó Que que foi? Dá um pouquinho de pipoca Não Tem mais lá na... Pega aqui então essa aqui ó Pega essa amarelinha aqui ó Só essa? Uhum Puxa Que que mais que vai tá com cheio de pipoca ali na pipoca? Haha Seu quarto? Tem várias cores Olha que legal Não Um e vinte e quatro e a gente já tá no meio avançado cara Isso aí é progresso hein Isso aí é progresso Mãe do Stifler Hahaha Assim Legal Fallen Carca a bolsa Fallen Uuuuh Yuri Quem viu viu né Quem viu viu pô Não mas dessa... Ah é nossa Acho que aqui é guarda né Pra X-State aqui É pro cacerato guarda Ah vai pegar a C4 que tá lá no apartamento legal O Fallen teve que fazer o entry né de AWP Ah é Deixa eu pegar Aí tu falou Lacrou Presente professor Ué Vai Art Pra plantar já deu vinte e cinco Aí Aí nice Tem que esperar até o vinte e cinco Viu pessoal Mesmo entrando com um minuto aí Tem que plantar com vinte e cinco só Isso é bom até porque deixa até mais tempo pro patrocinador e tal né Inclusive vitorzão.com sorteio Se quiser Comprar na estúdio PC O teu PC Legal pessoal Se quiser apostar na Batboom com o meu Cubom Se quiser BRSkins.gg O melhor Marketplace Skins do Brasil Hoje Vindo com qualidade gringa Pra sacudir nosso mercado Olha aí ó Atenção para o toque de cinco segundos Vai botar não? Ah De novo? Acho que você acabou de zicar a fúria É Então Ah Acho que ia gastar na última pausa aí Estão apavorados O caçarato tá fazendo um agachamento aí ó Pra deixar a perna forte né Bumbum pra cima O Art pensa muito nos patrocinadores do Vito O Art? Por quê? Salve Mota Brasino também é patrocinadora do canal? Brasino? Por que Brasino? É o jogo da galera? Bom que eu ouvi falar Cara Jogava muito Mas agora parece que não joga nada O caçarato é a maior decepção ao meu ver Coloca a música do suspense do John Kleber Olha aí ó Olha aí ó Foda que Os caras criaram um bagulho que é muita propaganda boa pra eles mesmo né cara Por que todo mundo canta essa porra Pali de favela Tá muito duro pro TR né ó A gente não tem nada 1 minuto e 10 a gente não tem banana, não tem meia, não tem tapete Não Acabou Acabou Muito duro, muito duro Acabou pelo amor de Deus Ó Pega a smokezinha pessoal Vai lá no naipe É mais 18 segundos agora você ter ganho com essa smoke Nossa, falem Falem que se queimou todo só pra tentar pegar um tirinho que nem sabia se ia pegar ou não Nossa Se ele tá vindo aí afunilar nós Aqui o clima tá pesando Não tá ficando legal Nossa e ninguém tá olhando costas Passou esse smoke aqui e fudeu Ah graças a Deus Tem mais um tempinho aí pra virar esquina Pelo É Tá Nossa senhora Sobrou só o arte É Vai ser com emoção aqui pessoal Manda salve pra minha irmã Maria por favor Salve aí irmã Maria Pia da fruta Apostei 10 nessa fúria Vamos lá fúria Vamos lá fúria É Tem amigo aqui Legal ó O Cielo fazendo bomba mesmo Legal a gente tá perto da banana Legal Pega ele Cacerato Pega ele Pega ele Nice Cacerato Esse jogo tá muito pegado né cara Quase pegou Ou pegou Falando Falando que tinha dois ali né Pai É Smoke deles ou nossa Acho que é nossa Ah eu não entendi pô Tem coisa que eu não entendo também 45 segundos de round Quero fazer uma smoke defensiva É 30 segundos é na emoção de novo Tem um cara lá no tapete Meu Deus cara Mas não apre... Entendi Voltou entendeu que eu fiz a... Ai 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 fúria Cara só tem um cara na B pelo menos Nossa senhora Já deu uma HS no Phalen É tradear esse cara e plantar Meu Deus A Ivara? Legal Legal Vai dar tempo Ai meu Deus e tem mais um ainda Ai Cara não tem como cara 30 segundos de round O Yuri tá lá no tapete Por que cara? Que lurker é esse cara? Tô ficando... Eu tô ficando maluco aqui Cara Tá ciscando a pipoca Como assim? Que que ele quiser? Que que ele quiser? Ciscando a pipoca? O que que é isso? O que é ciscando? É o que a galinha faz né? Ela... Cisca O que que ela faz? Ela pega o pescocinho dela assim e aí... Bica... O milho no chão né? Ah... É verdade É pô, é isso que eu tô fazendo entendeu? Pra comer pipoca É pra não sujar as mães Olha que legal esse round ó... 1 minuto e 20 a gente já tem a banana entendeu? Já vai ser outra coisa aqui ó... Já é outra coisa, já é outra coisa, já é outra coisa Concordo contigo... Inclusive dá pra continuar com o domínio dessa banana... Pressionar A e depois voltar pra B também né? Também daria pra fazer... Não é uma coisa de outro mundo fazer isso aí... Planta essa bomba cara... Falta 20 segundos ainda cara... Tô ficando maluco... Eu nem tava ligando... Ó o Yuri aí tá na banana... Mas tu viu pessoal... Como é... Cara... Porra... Tem tudo pra... Ó o Nodius pegou lá o... O chelo... Puxa vida, não peguei a kill... Cacerato Yuri nomeado... Legal... Nossa... Não, mas não vai dar tempo cara... Aí... Beleza porra... Vamo... Ó... Ficou bonitinho... Ficou bonitinho né meu... Vitor... Tu já jogou um jogo chamado... Ghost The Down Cool... O novo RPG lá que saiu... Não joguei men... Dá pra pagar com Fisa né esse jogo... Fisanal? Sim... Não era pra acabar com 13... Era pra acabar com 13... Se não tivesse ido pro AT né... Empatou 12 a 12... Empata 12 a 12... Agora pro AT... Cara... Inferno é um dos mapas que mais tem... Overtime né... Um mapa muito equilibrado... Uhum... Uhum... Então aqui pessoal... Pode esperar aí... Pode esperar um jogo longo aqui... O Dapen tinha acabado de ser... Contra Mongols... Teve... 93 OT lá... Quem viu viu... Ó... Fugou umas coisinhas na banana... E foi pra lá... Legal... Legal... Toma... Pau... Um... Cacereito... Só tem um... Legal... 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 Ai meu Deus... Nossa... Imagina se eu ia atirar... Ai... Atira... Atira... Boa... Boa... Meu Pai do Céu... Meu Pai do Céu... Fica logo... O Pat não tem kit... Não sei se alguém no chão vai ter... Tem uma galinha assada ali... Meu Deus... Tá vindo algum kit? Vamo... Que legal cara... É isso cara... É isso que tem que acontecer... Vitor... Quando é longo é mais... Gostoso... Mas é mais cansativo né... É... Tem que saber... Gerenciar energia né... O chakra... É... É... Esses caras do chat... Tá muito atrasado... Pois é... Estão muito 2015 né... Ó... Nunca duvidei... Nice... Eu também não... Vamo lá pessoal... 13 e 14... Aqui tem jogo... Nossa... Ah... Mas é GG ou é OT? Deixa eu só trocar a câmera aqui... Porque... É OT... É... É... Agora de CT... É tentar gerenciar o utilitário né... O Yuri já mamou lá na A... Tapete... Nossa... O Art fazendo a play dele né... Puxar e morrer... Olha aí ó... O Mexican... Nossa... Que que ele falou ali... Eu não consegui pegar aqui... Quer que ler? Opa Vitor... Boa tarde... Seu canal é muito bom... Conheci hoje... Já caiu de paraquedas... Mandando aqueles super chat... Monstros de boas vindas... Olha aí ó... Nice... Tamo junto aí... Mexican... Muito obrigado... Viu... Pelos 10... Douradinho né... Dourou o chat... O legal é que a FURIA sempre joga em 2 no B né... Mas o... O Chello é o... Solo Bomber né... Pô... Ele sempre fica sozinho... Os cara tão muito na A... Aqui... Aqui acabou... Aqui acabou... Mas também o... Tá certo aqui né... Deixa eu botar aqui ó... Beleza... Beleza... Cacerato... Cadê... Ah... Já pegaram o Chello? Nossa... Ah não... É o Fallen... Ah... O Chello tava na B aqui... É o Art... Tentando um avanço na banana... Sem precisar né... Mas eu acho que não... Não tinha porquê ali né... É... É... Ele... Ele ficou cego... Ele foi indo pra direita... Na direção do carro... Atirando né... Em vez de voltar né... É muito duro... Porque mesmo se ele pega 2 caras ali... E morre... Ele deixa o... O Chello numa situação muito ruim né... E no fim os cara até voltaram né... E foram pra A... Aí o Yuri tentou um avanço sozinho também no... Na varanda ali no tapete né... Morreu também... Aí ficou duro... Muito duro... A FURIA joga lento... De TR e joga rápido de CT né... É o... É o inverso do inverso... Ó o... 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 É... É o segundo mapa né... A FURIA... A FURIA perdeu o primeiro mapa né... X-TACT que ganhou o primeiro mapa e agora... Se a FURIA não ganhar esse mapa aqui... Adeus... Major pra FURIA... Porque daí ela tá eliminada... Isso aqui é uma eliminatória... Pensei que era tempo de eu jogar um Bioshock hoje... Mas pelo visto... Esse jogo aqui começou às 13 e vai até umas 9 da noite né... Todo jeito... Fiquei do jeito que tá lento e ainda com AT... Ó... Legal... Você vai avançar... Avança em 3... Vamos fazer... Hum... Aí beleza... Legal... Tudo bem... Ó... Que bonito... Ó... O casseto já tava aqui do rotacionado entendeu... Caso aconteça alguma coisa né... Aí ele falou pro Tchelo... Ó... Vai lá que eu fico aqui ó... Vai lá que eu fico aqui... Aí o casseto falou... Pô... Eu sei já que o Art vai morrer né... Deixa eu ir lá pelo menos ajudar né... É... Pelo menos a gente trade ali... Aqui ó... Aí... Legal... Ó... Ó... O cara errou o tiro aqui... O Salazarenta... Opa... Aí... Beleza... 15 a 14... Pessoal... Se ganhar mais nesse round... A FURIA... Tá classificada... Pra ir pro próximo mapa... Tá classificada... Pra jogar mais 48 horas de Uncinct... Bacana... 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 Ó... Zerei o... O Infinite hoje... Pô... Bioshockzinho... Tô querendo jogar no Jairo... Vocês já conhecem o... O... O Jairo não? Pô... Jogar no... No... Aqui ó... No sensor de movimento cara... Muito bom... Esse controle aqui ó... Ele tem no Link 3 esse controle ou não? É o T4... Não sei... Qual dos Bioshocks vai jogar? Tão perguntando... Bioshock 1... Eu já zerei ele... Mas quando eu era... Quando eu tinha 13 anos... Eu posso botar lá depois... O Linkzinho tá... Tava 180 né... Não sei se tá ainda... É... Cara... É que vale muito a pena cara... Esse controle aqui... Porra... Ele tem uns botão traseiro aqui ó... Pô... Ele é muito forte cara... Esse controle cara... É da GameSir... Ele é bem bonito né... É... T4... Ciclone... Pro... É muito bom cara... Realmente tá... A gente botou o Link no Telegram lá né... No canal de promoções... Se tu quiser acessar o Telegram... É... Vitalzão.com... Nice... Pô... Deve ser muito bom né cara... Ser seguidor do canal aqui... A gente só... Posta coisa boa pros caras né cara... Porra... Eu fico pensando cara... Imagina se na minha época... Eu tivesse alguém fazendo tudo que eu faço né... Pela gurizada... Na tua época não tinha internet né... Não... Também não é bem assim... Não cara... Imagina se na minha época lá né... Se dá assim a caçar... Pescar... Nossa... Era muito ruim aquele PC cara... Se tivesse alguém pra me instruir... Com uma planilha lá né... Com um canal de promoção do Telegram... Imagina cara... Naquela época... Nossa... Eu teria economizado muito dinheiro na minha vida... Alfa... Sal... Sal... Eu comprei o Elite 2 da Microsoft... Maior arrependimento... Controle muito bom... Mas feito com peça do lixão... Só pode... Pois é cara... Tem muito chinês... Muito melhor aí... Cara... Eu juro pra ti cara... Esse controle aqui... Em termos de qualidade... Cara... Ele é... Ele é muito... Muito premium... E... E é 180 reais cara... Olha aí... O Chelo já pegou o... Nossa... É... O Art já tá chegando aqui... Ih... Vai morrer o Art... Hum... Spray... Spray de biquínias... Smoke é duro né... Não... Só tem 20 balas... É 100... Cara... O... O controle do Xbox... Acho que é uns 400... Não sei... 300 e pouco... Esse aqui é 180 cara... É muito... Ele é muito melhor do que... Ah... Tá louco... E ainda tem sensor de movimento né... Tá aqui pariu... Opa... Yuri... Yuri pegou... Nossa... O Fallen... Que noção... Que noção... Meu Deus... Tão os dois ali... Vai tomar os dois HE... Pegou um HE... Clicou... Onde é que tá... Onde é que tá... Alguém... Fuda tudo... Que eu tô mirando... Boa... Aí ó... Aí ó... Vamos pro terceiro mapa... Graças a Deus... Vamos FURIA... Brasil... Bota o... Bota o... O som... Brasil... 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 Aí ó... Vamos pro terceiro mapa então... Já vou tentando penetrar aqui de novo... Aí que... O que? Eu não entendi essa música aí... Por que que eu tô azul cara? Vai mais uns... Vai mais uns 92 minutos... Nice... Mais uns 92 minutos então... Terceiro mapa... Não BBRzou... Pois é... Nice... É... Só vou levar aqui o... Ó aqui ó... Pipocado aqui ó... Qual que sobrou... Agora é a hora de fazer as perguntas mais cabeludas... Que eu vou responder... Acorda meu sonoplastia? Ah cara... Por isso que chama sono né... Sonoplastia... Demite o Lucas... Asclareza demais... É... Foi o Lucas que mandou essa mensagem... Ah... Que mensagem... Cara... Botar o som logo aí né Lucas... Aí ó... Peguei um... Bagulhinho aqui... Brincadeira pessoal... 25 gramas de proteína... Sou eu que tenho o sound page aqui tá... Não foi o Lucas não... Mas eu vou mijar ali... Tomem água tá pessoal... Tomem água... Ah... Ele não tá ouvindo... Não tá com fone... É... Ele não tá com fone... É... Hum... Vou chamar ele de qualquer coisa... Vou mijar... Vem... Que que é isso... Ah... Peraí... Meu gato perguntou... Ah... Eu li ainda... Você já viu o Piu Piu do Vito? Cara... Ele tentou mostrar... Mas não deu pra ver na câmera ali... É que ele não tinha essa aí... Que dá zoom né... Ainda... Quando ele tentou... Não... É ilegal transmitir o meijo... Direto pela HLTV... Ilegal? Cara... Se for ilegal... Não sei agora... Acho que a polícia vai bater na porta do Vitor ali cara... E... Também... Vão ter que entrar... Acabou... Toma água igual a Mia... Toma leite... Não pô... O que Mia? Mia é gato né... Só gata... Já viu o Piu Piu do Vitor de novo? Se eu ganhar um sorteio de PC... Você vai me dar? Sim... O Vitor vai dar... É só mandar o endereço... Se ganhar né... É só mandar o endereço que ele vai te dar... Aí o PC eu já não sei né... O que aconteceu com o jogo da Fúria? Essa é a pergunta que todo mundo quer entender né... O que aconteceu com o jogo da Fúria? Que esse jogo ruim... Mas no caso ela empatou aí... Tá indo pro terceiro mapa... Que é a Ancet... A 1 a 1... Perdeu tá fora... Ganhou tá dentro... O que o Gaules não pode transmitir assim? O que o Gaules não pode transmitir assim? Cara... O Gaules pode transmitir assim... Todo mundo... Todo mundo pode transmitir assim... Voltei... O link tá lá na HLTV... O link da GoTV tá lá na HLTV... É só transmitir pô... Mas é tá rude o Vitor... Pelo CMD lá... Inclusive o Gaules tá transmitindo assim né... Só que ele tem o feed dele lá... Tá no pau... FBI igual Open The Door... Cara... Nem que sim nem que não né... Pelo contrário... E o PC também... É... Passa o zap da mãe do Vitor... Cara... Se eu passar o zap da minha mãe... Vocês vão fazendo trava zap aí cara... E aí... Ah... Lá vem... Vai falar que... Ó... Que que é... O Gal não pôde transmitir pela HLTV... Ué... Claro que pôde cara... Pôde... Pôde... Todo mundo pode... Qualquer um pode... O que aconteceu... O que aconteceu... O que aconteceu gurizada... É que não quiseram vender os direitos... A transmissão... Os direitos exclusivos... Pro Gaules... Não quiseram vender pra ele... Aí... Ele teve que transmitir igual todo mundo transmite... Igual eu tô transmitindo aqui... Ah... Mas por que que não quiseram vender pra ele? Porque o patrocinador lá... Falou pra ele que... Ele tinha que fazer... A ad lá né... Publicidade do... Do patrocinador... Que era uma casa de aposta... Aí ele falou que não ia fazer... No fim... Né... Não... Não... Aí os caras não quiseram vender pro Gaules... E venderam pro... Pra Batboom... Esse anoplasta mais fraco... Rodrigo Faro... Eu quero usar... Não é assim pô... Vitor... Porque não joga o Major... Ah cara... Eu... Esse... Esse Major eu não quis... Eu não tava afim... Mas nos outros eu tudo né... Mas chamaram né... Imperial... Chamou lá... É... Você fez o teste... É... Joguei lá com o Noe... Lá uma... Vertigo lá... Fiz a DR mais de 100... Aí... Mas eu falei... Não... Império fazer live lá com os guris... Fazer meus vídeos... Mas porque o Gal tem delay... Eu também tenho delay... Mental também... É... O meu maior delay é o mental... Na verdade... Pessoal... Vocês acham que a FURIA ganha aqui... Sem clubismo... Então vou fazer a enquete... É... É... Pô... Vitor jogou... Vitor KNG... Sim... Vitor... Você jogaria melhor que o Art... Não... Acho que não pessoal... Falando sério agora... Os caras são muito bons pessoal... São muito bons... O nível lá é muito duro... Eu sou... Só um... Eu faria só... Acho que uns 25... Barra... Sabe... Não... 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 Faria... Não... 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 Mentira... Não... Eu ia jogar muito mal né pessoal... Todo mundo aqui ia jogar mal eu acho lá... Infelizmente essa é verdade... A questão não é só ter mira... É estudar o outro time... Tem que estudar o outro time... Tem que estudar os metas... Tem que ter uma sincronia com os... 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 Teammates... Além de tu ter que jogar... Além de tu ter que jogar individualmente bem... O teu jogo ali... E não... Não ratear... Tu tem que jogar em sincronia... Em cooperação com os teus amigos... É... É duro né... Como é que tu vai sincronizar 5 mentes... Até hoje... Não... Até hoje não inventaram telepatia né... O Elon Musk aí... Apostou de novo? Cara... Eu apostei 10... Na fúria aqui né pessoal... É... Sabe... Cara... Deixa eu perguntar um negócio... Min... Sim... Não... Eu concordo... Sim... Tu fez a votação... Eles estão votando... Ó... Votem aí pessoal... Quem que tu acha que vai ganhar... Mas quem que tu acha... Não que tu quer... Né... Não quem que tu quer que ganhe... Quem que tu acha... É isso que... Ele tá chacoalhando aí... Ele tá chacoalhando aí... Quê? Ele tá chacoalhando o que aí cara... Não é possível... Ó o Rafael Martins aqui... Que mensagem bonita... Ó... Tira, tira, tira que eu vou cagar... Olha ali ó... Vitor... Vitor... Monta uma equipe com youtubers pro próximo major... Você... Fica S... Cachorro... Wave... Técnico... GG... Beleza... Vou anotar tua sugestão aqui no meu caderninho... Peraí ó... Anotado... Muito obrigado viu... Defio 10... Muito obrigado cara... Começa às 18... Cara... Esse jogo aqui já começou viu... É... É o... A gente tá no terceiro mapa... Esse aqui é o Decider né... A X-TAC... Que ganhou o primeiro... A FURIA ganhou o segundo... E agora... Né... Isso aqui ou... Isso aqui... É isso aqui ou isso aqui né... Né... Cara... Vamos... Bota o link pra eles aí no chat... Deixa eu botar aqui ó... Boa... Vou pegar o link aí pra vocês pessoal... O link do controle que eu mostrei antes... Cara... Olha... Eu comprei o... O controle da... Da 8-bit-duo... E comprei o da Gully Kit né... Não sei se vocês entendem aí essas coisas... Mas cara... São dois controles muito famosos ali... Que tu compra no AliExpress... E eles são um pouco mais baratos do que o do Xbox e do Playstation 5 né... Esse aqui... Ele é melhor do que os dois tá pessoal... Eu tô com os dois melhores controles da 8-bit-duo e da Gully Kit aqui... Eu já usei muito os outros dois... E esse aqui... Ele tem tudo de melhor que os outros dois... Tudo de ruim que os outros dois tem... Esse aqui corrige... E as coisas boas dos dois... Ele... Mantém... Então... Cara... E ele custa 180 reais cara... 180 reais cara... É muito forte... Tu consegue conectar ele no 2.4 GHz... Ó... Deixa eu pegar o link aqui ó... O Ghost mandou lá também... O Ghost mandou? O Ghost mandou? Mandou... Mandou... Será que aparece quando o Ghost manda? Dá pra clicar? Ó... Por via das dúvidas aí ó... Botei aí também... Aí ó... É... Esse controle é muito forte pessoal... Muito forte... Ele tem o sensor de movimento né... É que... Eu tô muito animado pra essa tecnologia aí... De... De gyro né... Gyroscope aí... Eu realmente tô... Eu acho que é o futuro isso aí pessoal... Tem uma precisão de mouse... Quer ver ó... Vou controlar aqui ó... Vou controlar aqui ó... Pera aí... Tem que ligar ele né... Deixa eu ver se eu consigo ligar ele e fazer funcionar... Ah... Eu desconectei... Não esquece... A gente resetar o HUD é pelo CMD tá... Não pelo site... Que nem tu fez... Ah é? É... Porque... Ele manda pro OneDrive... E aí só reseta quando você tá resetando... Ó pessoal... Olha aqui ó... Tá vendo... Tá vendo o mouse ó... Olha só ó... Lembrando que... Mostra na outra mão... Mostra na outra mão... Como assim outra... Ah tá... É... Ó... Ah... Mas e a... E a terce... A terceira mão... Não não não... Ó... Tá vendo? Tá vendo? Ó... Tá tocando o mouse? Ah tá... Ó pessoal... Eita porra... Pera aí... Ó... Ó... Tá vendo? Eu tô... Eu tô dirigindo aqui ó... O drone ó... Tá vendo? Tá vendo? Lembrando que não tá sincronizado... Não necessariamente tá sincronizado né... O... Pera aí... É que eu tô... Não necessariamente tá sincronizado né... A tela com o meu controle... Entendeu? Então tá... Pode ser que vocês vejam... Pareça que tem delay... Mas não tem delay nenhum tá... Ó aqui ó... Sensor de movimento tá pessoal... É que aqui tá difícil agora de eu conseguir... Porque eu tô na... Eu tô vendo... O que eu tô vendo é o preview... Do OBS... Então eu tô vendo com um certo delay aqui né... Ó... Pera aí ó... E tem... E tem o flick stick aqui ó... Ó... Tô dirigindo... Tô dirigindo... Intoscope mexendo o mouse? Não... Mas... Entenderam? Tem essa questão aqui ó... Isso aqui é muito forte pessoal... Muito forte viu... Nossa... E aí tu pode jogar o... Pode jogar os... Os jogos... Controlando a câmera... Entendeu? Aí se tu... Ó... Tá vendo o controle aqui ó... Labirintíticos saiam da sala né... É... Ó... Aí tu pode configurar o flick stick... Nesse analógico aqui ó... Daí quando eu aperto pra trás... E dá um 180 ó... Tá vendo? Ó... Se fosse um drone... Tinha ficado na primeira parede... Ó que legal ó... Tá vendo? Ele tá dando 90 graus... 180... Ó... Ah... Quero botar mais 45 assim ó... 45 ó... Vira 45 ó... Tá virando ó... Tá vendo? Tá vendo ó... Ó... Vou girar aqui ó... Tá vendo pessoal? Tá vendo ó... Que legal... Isso aqui é muito da hora cara... Pra jogar os jogos aí... Hã? Espera que vou girfar aqui... Sério? Ah tá... Entendi... Você tá falando por causa do... Dessa questão aí né... Aí ó... Mas então entenderam né... Entenderam... É muito da hora... Já já o jogo vai começar da fúria... Bota no clipe lento... Fica bem legal o drone... Ah é... Ah é né... Ó... Esse bug aqui tá acontecendo... É porque né... Porque o... Controle bugou aqui... Espera aí... A visão do Tielo aí... Pra quem queria ver né... É... Aí... É que eu... Eu desliguei... Ele deve ficar bugado... Foi com um desses que pilotaram... Aquele submarino lá... Espera aí pô... Como que você tá fazendo isso tudo... No susto... Isso aí te mata... Mata... Saudades conteúdos... É... Saudades conteúdos... Como assim? Conteúdo é tu cara... Nossa... Agora meu olho tá indo sozinho... Não Jack... Bugou porque o controle da China... Cara... Não, não... Esse bug é porque... É porque eu devia estar fazendo algum comando... Quando eu desliguei ele... E daí ele... Ele continua... Mas agora tá... Tá normal o jogo... Mas o mapa... Mas o mapa... É o último aqui... Se a fúria perder... Ela tá fora do meio... Se ela ganhar... Ela continua né... Agora se eu... Agora se eu continuo com o mouse né... Mas... Também eu sou muito bom em controlar... A câmera com o drone ó... Mas vou parar... Porque isso aí o pessoal não gosta né... É... Parar depois de ter feito uns 15 minutos né... Ah... Esse aí tem o... Ó... A movimentação do amigo ali... Uhum... Esse aí tem aquilo? Nossa... O que? Bebendo no Gucci né... Não, mas isso aqui não é... Ele tem os... Os botões atrás ó... Tu pode botar aqui nos botões de trás... Qualquer coisa né... Eu gosto de usar os gatilhos né... Aqui atrás... Que é o mais confortável... Ah... Tem que resetar a FURIA né... Lucas... Resetar a FURIA... Não, não... A RUDE... A RUDE... A RUDE... Por que que tem que resetar Lucas? Ele não tá aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo? A... A... Vai começar a qualquer momento viu pessoal... É... O arquivo que ele envia pro OneDrive... Ele só executa quando inicia o... O... A RUDE né... E aí ou você... Muda por aí o placar do mapa... Ou eu mudo por aqui e você tem que resetar... Entendeu? Uhum... Por que tu tá fazendo propaganda pro controle? Que é bom né... Por que tu tá fazendo propaganda pro controle? Cara... É porque eu... Eu tenho dois controles aqui ó... Eu já tinha dois controles... Eu tinha esse aqui da... Agora ligou o outro giroscópio aqui nessa porra... Eu tinha esse aqui da... Da... 8bit Duo... Que tem os gatilhos atrás também... Esse é Ultimate Bluetooth... É... E eu tinha... E eu tenho esse aqui também ó... Que é da Gulli Kit... Que é muito parecido inclusive com o outro... Esse aqui é bem pesado... Esse é o King Kong Pro... É... Esse aqui não tem as coisas atrás... Aí cara... Esse aqui... Tem alguns problemas... Que eu não vou ficar citando aqui pra não ficar prolixo né... Mas esse aqui tem alguns problemas... O outro também tem alguns problemas... Aí esse outro aqui... Ele resolve todos esses problemas... Entendeu... E aí cara... E ele é muito mais barato... Então... Por isso... Entendeu... Eu tô querendo... Né... Porque eu imagino que quem joga CS aqui e tal... Também gosta às vezes de jogar um joguinho no controle... Então... Cara... Pra tu que gosta de jogar um joguinho no controle... E quer conhecer... Como é que funciona o gyro ali... O sensor de movimento cara... Cara... Esse aqui é o melhor controle que tem cara... Ele é muito forte cara... E barato... Cara... Os... Os botão do... Os botão dele cara... São tudo muito bom de clicar... É tudo... É tudo muito premium... Esse troço aqui... Ele... Sabe... Tu pega nele... Tu sente que é um negócio... Sabe... Robusto... É realmente muito bom... Muito bom mesmo cara... Eu fiquei... Eu... Eu comprei... E eu... Comprei só pra... Ah... Hum... Comprar só pra ver né... Mas não vai ser... Vai ser bom... Aí quando chegou eu comecei a usar... Pô... Pô... Muito forte cara... Eu tô querendo dar... Dar a boa pra vocês cara... Aí a gente tem o grupo no Telegram lá... A gente fica postando várias promoção lá pessoal... Inclusive tá tendo promoção no... No AliExpress agora lá... Pra quem quer comprar mouse... Muito barato... Essas coisas aí... É... A gente postou ele lá... Eu comprei né... Testei... Achei muito bom... Qual é a marca mesmo? É Gamesir... Vou botar aqui o... O link de novo ó... Pra vocês aí ó... Muito bom cara... Muito bom mesmo... E aí tem o cupom né... Dá pra usar o cupom... Ah... Esqueci de botar o cupom... Deixa eu botar de novo aqui... Qual é que é o cupom mesmo Ghost? Ai porra... Botei de novo sem o cupom... BR... BR... Qual? Só comprei aqui... É o... 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 Acho que é esse... Ó... Deixa eu botar aqui pra vocês ó... Tá por quanto ele agora? 185... Ó... Eu botei ali ó... Uma coisa assim ó... 50 no Pix... Cara... Esse controle aqui é melhor que o controle da Microsoft... Com certeza cara... Com certeza... Mas disparado... Vai começar... Vai começar... Vai começar... A festa... Lararararam... Larararam... Hum... 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 Você me deixa doido... Hum... 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 Olha aí ó... Ancentzinha... O Fallen já vai fazer uma flashzinha... Legal... Yuri já tá entrando aqui... Legal... Legal... Ó aí ó... Tielo já pegou o... O... O Nodius e o Arch pegou o Kagen... Bonito... Bonito... Legal... Tielo... Pô... Aqui os caras não tiveram nem chance hein... Todo respeito do mundo aí né... Aí... Porra... Vamos... Cagaca... Vamo amassar logo essa aí... 3x0... Bora... Bora... Acabar logo... Aí que eu tava falando antes que eu vou jogar com esse controle aí... Um Bioshock né... No... No Jairo... Pô... Tava jogando no Jairo Resident Evil... É... Assassin's Creed... Bioshock... Nossa... Red Dead Redemption... Muito bom cara... Muito gostosinho de jogar no Jairo... Ah... Vocês não tem noção como é bom jogar no Jairo... O Jairo é o sensor de movimento né... É o Gyroscope... Olha aqui... Ai ai... Nossa Senhora... Teve uma tela de um cara lá da... Acho que é o Axira da Clone 9... Toma... Uma... Teve uma tela que eu vi ontem né... Do Axira da Clone 9... Ele viu a mesma situação aqui cara... Chegou os cara ali... Ele tava aqui né... Igual o Cacerato tava aqui... Chegou os cara ali... Vieram vindo assim... Sabe... E ele foi dando spray... Mas... Spray... Aí pegou um... Pegou dois... Pegou três... Um spray só... Foi bonito de ver... Mas o Cacerato aqui ele morreu muito cedo né... Ancent é full CT correto? Cara... A Ancent não necessariamente é full CT viu... Porque... Ela era bem CT né... Só que aí o pessoal... Ajeitou lá umas coisas nela... Fizeram o respawn aqui ó... Dos CTs ó... Ficar bem mais pra trás... Aí isso tirou o... O tempo né... Dos CTs... Legal... Iuri já pegou ali... Já molotovou aqui o... O Salazarento... O Salazarento desgraçado... Pegou o cello... Que da mãe... Ela tá 50 com 6... Isso é pra CT... Meu Deus... O pack avançou aqui... Não plantamos... Não plantamos... Lembrando... Dá pra ir B ainda... Ó... O Salazarento escutou aqui... O Cacereito... Né... Ele falou... Nossa... Ele está entrando aqui... Hum... Bora B... Bora B... Bora B... Tá... O Cacerato falou... Tá... Vamos ver então... Esse cara deve ser muito legal... Sim... Vitor... Esse controle dá pra jogar FIFA... Dá pra jogar o que tu quiser cara... É um controle como qualquer outro... Só que ele tem um bônus né... Que ele tem o sensor de movimento... E ele é muito premium também... Ele é muito premium... Nossa... F... F... Que é cabolho... Ai que complicou esse round... Pessoal... Quando a gente encontra esses produtos assim... Eu falo muito... Cara... Geralmente é porque eu comprei tá... E eu gostei... E eu aprovei... E... E eu gostei tanto que eu quero... Né... A GameSir não tá me pagando nada aí... Pra... Falar do controle deles... Inclusive eles estão lá em... Eles são de Hong Kong né... A GameSir parece... Lá em Hong Kong... Não sei se você sabe... Mas lá o pessoal... Porra... As empresas lá... Né... É bem fácil de fazer negócio lá né... Aqui no Brasil... No Brasil aqui... É muito duro né... No Brasil... Tu que trabalha de CLT... Se tu ganha 5k... É pra tu tá ganhando 10k né... Porque o... O teu patrão... Ele tem o... O... Né... 50% do que ele te paga... É custo pra ele né... Basicamente... Então é pra tu tá ganhando 10k... Só que aí tu recebe os 5k né... Então metade né... Só que aí... Quando tu vai gastar os 5k... Metade é imposto né... Então... Tu poderia ganhar 10k... E tu ganha 2.5k na verdade... No fim das contas... Porque... Metade... Do 5k é imposto... E metade do 10k... É o que o patrão tem que pagar... Teus custos né... De CLT... Então tu é... Pra tu receber 10k... Tu recebe 2.5k... Mais se... Ou tu consegue usar 2.5k né... Brasil... Um país de todos... Tá no pau de tânico... Cara... Não sei se tá no pau de tânico... Hum... Vai começar agora... Cara... Tec9... A Serata de Tec9 aqui... Meu Deus... Eu gosto de round... Pra nós né... Eu acho que esse é o tipo de round que a Fúria ganha... Sabe por quê? Porque eles tem menos recursos... Eles tentam pensar mais o que vão fazer... E ainda consegue correr mais rápido né... Ó... 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 Pronto... Ouviu o cara tocando... Opa... Legal... Olha aí ó... Ó... Como eu gosto desse round... É muito forte pessoal... Ah não... Que é só jogar de rifle... É rifle... Bom... Então vê aí ó... No profissional... Que que faz uma Tec9... Uma... Mac10... Ó... Esse aí de rifle morreu ó... O de rifle morreu... O cara pega um exemplo... E usa como regra né... Um x1... Um x1... Dá a varada dele... Vara ele... Vara ele tudo aí... Ai ai... Ah cara... A Fúria adora tomar ninja né cara... Pô... Mas aí ele dá uma varada xoxa... Desce e para pô... Tava acertando ali? Tava... Pô cara... Ó... 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 O cara... Ó... O Luiz Gustavo ali... Ele xingou o carcerato aí... Pã... Fã... Pã... 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 Busca... 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 Ah... Ah, ele varou sem fé, né? Ué. Ah, tá. Ah, tá. A gente falou varou sem fé, cacerato. Que ele não foi até o final, né? Entendi. Cadê esse segundo? Ó, pera aí. Só um segundo, Lúcio. Ó, vamos ver aqui. Esse round aí, ó. Pô, a Fúria plantou e nesse round a economia tá pior do que o anterior, né? Ó, esse agora é um round que... Ah, mas tu... Se tu gostou da cape, a gente não gosta desse. É que aqui já não tá, né? Já não... Sabe? Aí, ó. Puxa vida, 2x2. Tá, 2x3, 2x3, X-Tactic. Cara, é valendo o Major, né? Começa a chegar no final, assim, né? Vai bater na tensão, né? Os jogadores. Ninguém quer ficar fora do Major. Alguém quer ficar fora do Major? Ninguém não. Ninguém não. Ó, agora... Pô, o round anterior já era pra não ter comprado nada, né? Pra ter feito armado. Ah, voltou, voltou. Ô, rebobinaram nós? Ou o quê? Rebobinaram, cara. Rebobinaram. Voltou um round? Não, voltou algum segundinho só. O Kacerato tava queimando ali e voltou no Kacerato queimando. Ah, tá. Voltou 2x3, antes. Ah, tá. Ó, o Kagen pegou um pezinho ali. Ó, mas ele não consegue ver, ó. Legal. Olha só essa McTank, ela machuca. Ó, os caras desmocaram. Desmocaram a cabecinha ali, ó. Legal. Aí, ó. Mas tu tá vendo como esses roundzinhos com o Tech-9, eles são fortes, cara? Pô. Eu acho que tinha que fazer esses roundzinhos de... Tinha que usar todo mundo do Mac-10 aí. Talvez só dar uma AK pro Yuri, pro Kacerato aí. Ficar todo mundo de Mac-10 até o final do jogo aí, cara. De TR aí. Cadê o economista do time? Pois é, cara. É isso que eu sempre falo. E ninguém escuta. Por quê? Porque, né? Eu nunca falo. Faz tua psia. O Cello já chegou nesse meio aí, desgraçando. Olha aí, graças a Deus. Porque isso aí não acontece todo dia. Opa, o Cello pegou mais um. Achei que ele ia pegar mais ninguém. Aí, voltou. Voltou. Legal, plantamos na B. Aqui é muito safe, né, cara? Mac-10 e Tech-9 é o meta. É. Opa. Deu um tiroteio lá. Opa. Deu um pedalo robinho no arte. Caraca. Round a round, né? Round a round. O quê? Round a round. Round a round. Cello tem a mira mais dura que o Kacerato. Olha o Pedro Nóbrega aí, ó. É, o Cello tá com a mira dura, tá forte. É. Pode ser que sim. Ó, e vem avanço ali, hein. Legal, o Arte pegou o Nodes. Ah, é nossa, pô. Ah, é nossa. Pô, essas odds eu acho que tem que acelerar, cara. E não ficar parando tanto. Porque pegou o cara, mim. Na A geralmente tem um. Se tiver no máximo mais um, geralmente os cara fazem. Tão com medo de tomar aquelas eus, né? Aquela espada. Mas tem que ficar com medo disso aí na B. A gente não sabe, né? Não, aí chega na B e os cara, eles... Aí eles entram rápido, sabe? Porra, é isso que... Ou tô errado? Os cara não fazem isso. Eles não fariam isso na B. Eu acho que eles perceberam que é a USP ali, Round Echo, né? E um colou os bonecos e foi entrando. Uhum. Pois é, cara. Às vezes é uma questão de... De eu estar vendo o X-Ray e o mapa, né? Não é? Tem cinco bolinhas no... Tem quatro bolinhas no B, né? Por que que não entra logo nessa A, cara? É. É meio que falo, né? Puxa vida. Não tanco esses emojis. Cara, não consigo nem decifrar o que é esse emoji aí daqui. Um jacaré ali, parece. É o Henrique. Um cara chorando. Chorando acho que é o Gaules, né? E a tartaruga ali é a fúria. Ó, legal, Tielo. Já tá aí, ó. Bem avançadinho, né? Eu gosto de ficar nesse piso aí porque eu sempre morro aí. Aqui tá criando-se um clima terrível pra X-Tatic, né? Graças a Deus. É isso que se foda. Tô brincando, pessoal. Com todo respeito do mundo, sempre aqui, né? Uma live inclusiva. Se eu olhar no mapa lá, eles são tudo uma linha reta ali na base, né? Sim. Por exemplo, agora, por que que não entra B? Se tá todo mundo lá. Entendeu? Ó, e veio o avanço em quatro no meio, cara. Nossa senhora. E mataram o Art. Ó, os caras... Pô, tá todo mundo no meio. Tá todo mundo no meio. Então, vamos batalhar no meio ou vamos ir pra B? Ou pra A? Já tava na B, né? Então... É, eles estavam contando com esse avanço do carcerato aqui, né? Não conseguiu nada. Por isso que eu não sei, cara. Tipo, essas decisões que tem que tomar muito rápido, sabe? Ah, tá todo mundo no meio. Então, pô. A gente já tá na B, bora B. Se tem muita gente no meio, né? Yuri no clutch. É porque isso aí, cara. Esses negócios aí de... Que eu tô falando. Quando eu tô jogando com os prata lá, né? É o que eu sinto também, sabe? Essa demora, sabe? Eu começo a rotacionar e falo Bora, bora, bora pro outro bombe. E o cara... Sabe? Os caras querem ficar mirando, sabe? Eles acham que o CT vai avançar na mira deles. Sabe? Porque eu falo prata, mas não é prata, né, pessoal? O Premier lá, os pontos lá. 15k, 16k, 17k. Também não é ponto tão alto. E eu não sei se eles tinham toda essa info aí. Mas o Arte, eu acho que provavelmente viu que tinha 4 CTs meio. E o Cacerato lá na A viu que só tinha 1 na A, né? Então, não tinha ninguém em B, pô. Eu acho que eles tinham essa info, sim. Porque a B tava livre. É, nem que tivesse 1 na B, entendeu? Tipo... Os caras já tão na B. Viu uns 3 no meio. 3, 4 no meio. Tem que... Largar esses caras do... Deixar os caras no meio lá. E ir pra B. Porque tá quase entrando na B. Eu não sei. Na minha... Meu raciocínio faz sentido. Ô, Vitor. Dubla eles aí, já que a gente não tem acesso a cal deles. Ah, cara. É muito duro. Agora eu tô quase chegando a hora de dormir. Boa noite, Vitor. Siga acompanhando o Major pelo seu canal. Ótima qualidade. Muito obrigado, viu? Ó, o Rockalls aí, né? Rockalls. Ó, vou montar o time da Fúria. Arte, Cielo, Cacerato, Fallen, Yuri. Que isso. Esse round foi eco do CT? Eu acho que não tinha sido um eco-eco. Foi uma coisa meio... Meio mista ali, né? Meio híbrida. Ó o Cielo aí, ó. Tá. Beleza, Cacerato. Boa, Cacerato. Cacerato. Junta os bonecos e vai em um bomb, né? 3x2. É. Pra cada um em um canto. É. Esse negócio... É que cada um tá querendo falar, tipo... Peraí, peraí, que eu tô medindo o cara aqui. O cara vai avançar na minha mira, sabe? Cada um quer ficar nisso, né? E aí não aproveita, sabe? Não, peraí, peraí, que ele tá... Ele vai avançar aqui, ó. Eu vou pegar ele. É um reloginho lindo, né? Mas eu entendi o que eles tão fazendo. Eles não têm tanta informação assim quanto a gente. Porque a gente tem o X-Ray e o mapa. E aí o... Acho que o Cacerato, ele foi dar a volta lá pela base TR pra ter... Se ficar mais safe, né? É, o... Fala, ele tá de Alpe e ele tá sem vida, né? Tem que ser o Cacerato, tem. O Cacerato. Ó, vou botar na tela do Nourius aqui. Vamos ver quantos que ele vai matar. Toma! Nossa. Dois de vida. Caramba, foi bonito isso aí, hein? Pra quem viu. Quem viu, viu? Que balaço. Tchelo gira... A cara no momento errado. Tchelo gira, mano. É. É verdade. Mas foi sem querer ali no Tchelo. Ali é compreensível, pô. É que tem coisa que a gente sabe, né? Que é um... Que não tem muito o que fazer. Por exemplo, essa girada da cara do Tchelo ali. Não tem o que fazer. Não é questão de habilidade. Foi um painzinho ali que ele tomou. Mas tem coisa aí que é questão de, tipo... Ó. Tem coisa que é questão de noção, né? Tem que tomar decisão rápido. Tipo, tem que ir jogando já... Tipo, tu vê um cara na A... Tá, tem um cara na A. Aí tu vê um outro cara na A... Tá, tem dois na A. Se não for o mesmo cara, né? Pô, tem dois na A. Então provavelmente o cara do meio que foi pra A, né? E... Provavelmente... Então o meio deve estar livre e deve ter três na B. Ou então os caras estão fazendo dois, um, dois. Só que se eles estão fazendo dois, um, dois... Então vamos na B. Que geralmente a B joga três, né? Se tiver só dois, então tá mais fácil. Porque a B é mais fácil de entrar, né? Nossa, o Salazar deu uma bugada ali. Ah, é? Esse tipo de pensamento que eu tô falando aqui... Que é o que eles têm que ter... Só que tem que ser muito rápido isso. Ó, resolveram o domínio meio agora. Round proibido aqui, né? Nossa, round muito... Esse aqui... Ai. Nossa, esse aqui é perigoso, né? Não sei se é proibido ou se é perigoso o nome. Legal, legal. Ah, e se não fosse esse vagabundo aqui? Vai ter AK. 3x3. Tem um cara de AK e tem um cara de O. Ó, esse cara de O. E aí ele vai encher o saco. Nossa. Flashzinha nele. Legal, legal. Legal. O Fallen ganhou o pixel. Travaram o Fallen. Hum, o Fallen tomou o pecado Yuri. Não, mas não tem problema. Aqui é o nosso sete aquêitro. Sete aquêitro. O sete da fúria nesse mapa é bom? Cara. O sete da fúria nesse mapa é bom? Isso é uma boa pergunta. Por quê? Porque a gente vai descobrir. Eu acho que o sete da fúria nesse mapa, ele pode... Ao mesmo tempo que ele pode ser bom, Ele pode não ser. Tá? Cara, a Ancent, acho que... A Ancent da fúria não é um mapa tão bom, não. Mas olhando as estatísticas aqui, ó. E o CT? Ganhou 5, perdeu... Ganhou 3, perdeu 5. Nos últimos 8. Perdeu 5, ganhou 3. Ganhou da Core, ganhou da Ancent, ganhou da Sol. Perdeu da G2 e da FaZe, né? Não é. É, então não tem muito o que fazer, né? Imagina se a gente... Imagina se a gente voltasse a ter Brasil... Imperial e Fúria no top 1 e 2 no mundo. Nossa, ia ser muito bom, né? F. O Cello já foi debaise. Os caras dominaram fortíssimo meio aí, ó. Fizeram o counter do outro round, né? Nossa, esse cara aqui... Legal, morreu. O Nodius, botei na tela dele pra ele morrer, né? Puxa vida. Nossa, o round foi bem rápido, hein? Tentou acelerar, mas... O Malfoy tava preparado ali. Ai, o Malfoy. Quem que é o Malfoy? É o Pachi. Hum... Deixa eu ver aqui. Nossa! Droga com o Malfoy, cara. Ah, tá. Alguém sabe me dizer se a Mireige é TR? Ué. A Mireige? O cara é o Draco Malfoy. O que eu sei? A Mireige é um mapa, ela não é TR, né? Não é. Ela é 52,6... CT. A Mireige? Na verdade é 51,8. 51,8% de CT. É a Mireige. Ah, vou embora, cara. Pistonzinho. Legal. Ai, ai, ai. Vamos, vai. Vamos ganhar esse pisto mais. Puxa vida. Ah, aqui já endureceu tudo. Calma. Calma que a Dual Beretta é forte. Você tá confiante nesse pisto aí? Não sei, você tem que plantar ainda. Tá, isso aí já foi. Check. O que que mais? Tá, o Art pegou o Salazarento. O Art pegou o Salazarento. Ah, é muito difícil, muito difícil. Acho que ele vai querer guardar esse colete aí, né? E essa Dual Beretta. O foda é que esse colete já tá em 94, né? Ah, é melhor nem guardar, né? É melhor nem guardar esse colete. Olha. Calma, Quinix. Calma. Seu Nilba. Mentira, mentira. Não sou de ofender. Agora é só fazer o básico de CT. É, agora é só fazer o básico de CT. Porque o básico de CT é vida. O básico de CT? Olha ele todo. Não, não. Quase indo pra UTI ele. Não, não, não. É que eu gosto de ver o jogo da Fúria que ele é muito rápido. Ó. O que que é o básico de CT, pessoal, na Ancent? Deixa eu a pergunta aí pra vocês no chat aí. O que que é o básico pra Tiggles na Ancent? Cara, o básico na Ancent é dominar essa banana aí, esse meio. Não sei se chamam de banana, rua, varanda. A banana? Pô, na minha opinião, o meio é muito importante. Cara, a Ancent é igual a Mireille, cara. Na verdade. Ah, a Ancent é uma mistura de Dust com Mireille, só que é no pântano. Na selva. Toma, toma. Toma, 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 toma. Aí, ó. Ele não sabe responder em Trida. Ah. Não sei. Não sei se isso foi pra mim. Ele não sabe responder. Ah, mas pra mim o meio é importante, cara. Chegar um autovano esmocando lá no meio, lá. Isso aí todo mundo sabe hoje em dia, já. Imita o barulho das armas com a boca quando vir os tiros. Não tem que deixar dois meio. Depende. Ah, pessoal, aqui depende muita coisa, né? O barulho das armas com a boca quando vir os tiros. O barulho das armas com a boca. Cara, a Ancent é um mapa bem rápido, assim, de rotação, né? Sério? Não é. Ele é um mapa curto, né? A Dust é um... Ah, a Ancent é... A Ancent parece muito a Dust, né? Que parece a Mireille. É um mapa... É um mapa rápido. Ah, a Ancent não é rápido. Ele é rápido, né? Cadê meu salve, Vitor? Salve! Lil Maverick GH. Nice, man. Tamo junto aí, Lil Maverick GH. Tão querendo ter humilhar. Ah, mas os... 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 Os salvados serão... Humilhados? Humilhados? É... Como é que era a expressão lá? Os humilhados serão humilhados... Exaltados. Olha ele, essa faquinha do Nouri. Os humilhados serão exaltados. Ó. Ai, ai. Nossa, como é que o cara saiu vivo dessa, cara? Olha quanta gente tinha aqui pra matar ele. Olha essa pressão que eles estão fazendo ali, ó. Essa pressão é legal, ó. Essa pressão é legal. Essa junto... Tô entrando em três na rosca. Só que os caras têm que escolher. Eles não conseguem fazer essa pressão aí ao mesmo tempo que faz a pressão no meio, né? E ao mesmo tempo que fica alguém na A, né? Quer dizer, dá, dá. Só que aí tu fica mais arriscado, né? De tu perder tudo aí. Quem é que tá vindo o Boruto aí? Do nada. Do nada ele lança essa. Tá escurecendo aqui, ó. Eu tô lendo. Lendo o Boruto. Tão indo a 4A. Os dos patos serão exaltados. Não. Os brasileiros serão eliminados. Não sei se precisava. É. Pesou o clima. O clima tava tão família, né? Cara, isso aqui eu percebi. Eu percebi que eu me espreguiço muito pouco. Será que às vezes é isso que faz eu me sentir mais cansado? Não. Acho que é... Acho que não. Não? É, mano. O CT da Fúria tá mal. É, cara. O cara vem mostrar o dedão na câmera e acha que vai ficar assim. Vacilão. Ué. É. Verdade. Quem mostrou o dedo na câmera? Aqui tá ficando bem escuro, ó, pessoal. O áudio tá picotado do jogo? Ah, não. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Ah, Vitor, mas tá ficando muito escuro aí. Sim. Tá ficando muito escuro aqui. Esse áudio picotado é um bugzinho do OBS. Daqui a pouco ele passa. Eu não sei se é bug ou se também é uma outra coisa que pode também ser. Que eu não vou falar agora. Cara, o Quenix... O Quenix tá de galhar. O Salazar tá de galhar. Mas eles têm grana, né? Tem, tem, tem. Não tô nem aí. Não quero, hein? Nossa, o cara já pegou o arco, cara. Nossa, nossa. Legal, legal. Olha o Fallen. Nossa, tá um tiroteio. Nossa, fogaréu. O Fallen tá bem. O Fallen tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem o cemitério. 2x4, pessoal. 2x4. Calma, calma aqui. O Tchela tá em 100 de vida. Lembrando, pessoal. Tomem suas aguinhas aí. Não vamos deixar pra última hora, né? Você entendeu isso que eu falei? Tipo, senão tu começa a tomar água só quando tu precisa tomar água, né? Não, tem que tomar antes. Tem que dar vários golinhos ao longo do dia, né? Voltei agora e tá acontecendo ainda. Fui na academia e voltei. Tá acontecendo. A FURIA joga muito lento, né? Meu Deus, cara. O jogo começou até que hora? 2x40. É 6x36. Assim não tem time que aguente, pessoal. Não tô nem falando por mim, né? Tô falando pelo jogo cara da FURIA aí. Os caras, eles querem ganhar no cansaço do outro time, né? Eu acho. Só que parece que não tá dando certo, mim. Cara, é bom ganhar esse round aqui, porque a gente vai começar a azedar. Esse aí que eu falei, olha só. O domínio meio forte. Isso aí é o domínio meio, ó. Que eu acho que é importante fazer, né? É, mas já tem 4B. Meu Deus, é rush B. É, não foi nem rush, né? Os caras entraram bem tranquilos, né? Eu tô forte, compra certo. Trade da rápido, né? Compra certo, trade da rápido. O que eu vou contar de fofo daí? É... Boa pergunta, cara. Qual que eu... Spray. Ah, spray reto, né? Spray reto. Spray... Spray laser. Vitão, você acha que a FURIA leva a essa? Eu sinceramente... Ah, me descreveu sinceramente com S. Eu sinceramente acho que a FURIA já fez muito melhor nesse Major. Cara, eu acho que a FURIA ainda tem chance, sim, cara. Ainda tem chance. Aqui tá tranquilo, pessoal. Aqui tá tranquilo, ó. A gente tem dinheiro. Cara, olha a economia deles. Cara, nós temos 10.900. Não, mas eles não tem como... Não tem o que fazer com esses 10.000 aí. Ah, a cara custa 2.700. Ah, mas eles vão ter armada... Não, senão eles podem perder um roundzinho ainda, tá tranquilo. Não, eles podem perder todos aí, né? Pode perder vários aí. Inclusive, pode perder até a FURIA em 13. Ó, a FURIA resolveu não bater meio esse round. A FURIA vai entregar, né? Putz, o ARCH tá com uma... O ARCH tá com uma M4. O ARCH, ele pensou assim, ó. Vou fazer uma M4... Herói? Porque... Ah, e o... Legal. Olha aí, ó. Tá acontecendo, tá acontecendo. Foi tradeado na varada. Opa. Meu Deus, o cara tradeou na varada, cara. Ele varou... Badeira. Faltou o Tchelo. Sério? Caraca, como ele sabia que... Onde varar? Vasque? Nossa. Noção. O Cacerato deu a... Aí é a deles, né? Deu um bracinho ali pro cara e depois entrou no... Deu na diagonal, né? No fio. Opa, a mira tá um pouquinho pra cima. Nossa. Puxa vida. A FURIA fez algum round de CT? Tem TAB aí? A FURIA não... Acho que era melhor não ter dado esse TAB aí, cara. Pessoal, a FURIA não fez nenhum round. Ó, então tá aí, ó. O cara que perguntou se a FURIA, ela era boa no... De CT na Ancent? Ela é boa, só a gente não viu ainda. É, tá faltando a... Cara, é que... É que, tipo... Ela investiu... Ela podia ter feito esse round aqui. Um round com uma economiazinha um pouquinho, né? Cara, até 1.500, né? Não, mas vai... Relaxa, pessoal. Vai ter dinheiro pra todo mundo aqui, ó. Vai ter dinheiro pra todo mundo. Esquece que eu falei. Que, às vezes, eu não faço a conta certa tão rápido. Nada mudou dos últimos anos. Cara, dá pra enganar isso aqui, cara. É, cara. Agora a gente tá enganando. Faltou duas ALP. Tá, tá? Faltou duas ALP. Caralho, o Tchel tá com a DR-13 e o Fallen tá com a DR-11. Não, peraí. Não, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah, tá, tá errado. Ué. Não sei o que tava errado. Não, mas tava errado, pessoal. Tava errado, ó. O Fallen tá com a DR-44 e o Tchel com 52. Tá duro, né? Mesmo assim, né? Não, mas se fosse aqueles lá, porra, aí tá... Pior, muito ruim, né? Tá 13 e tá com o mouse quebrado, pô. Que isso? É, 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 é. Nossa, nossa senhora. Não pode jogar mais voo que der essa aberta ali, né? Nossa, aqui acabou, pessoal. Furo eliminado. Calma, não tô zoando, não acabou ainda. Aqui não tá tão, não tá tão zoando, né? Não, não tô. Aqui é um 12x4, 12x7. Não, a FURI, ela tá indo pra vala igual a luz aqui, tá fazendo aí pro escuro. Vai acabando, é fade, né? Que você preparou todo um efeito. É. No final da live, tá preto. Nada conta também, né? Vitor, você tem ensino superior? Cara, eu tenho, cara. Infelizmente. Nível acabou com o Yuri. Peraí, pô. Peraí, guris. Complicado. Complicado e perfeitinha. Cara, último suspiro pra FURI nesse Major, cara. É. Esse aqui é o último round da FURI nesse Major. Não, peraí. Não, calma, calma. Esse aqui pode ser... Esse aqui pode ser o último round da FURI nesse Major, pessoal. Vamos torcer, que eu tô torcendo, eu tô dando o meu máximo aqui. Esse é o melhor line que eu já vi da FURI, de longe, assim. É bem de longe mesmo. É, acho que é melhor. É. É, acho que em termos de peso, assim, né? De nome, de peso. É a melhor line mesmo. Mas a melhor line mesmo, pra mim, foi aquela do Henrique, Vini, Yuri Cacerato e o... E o Art. Essa pra mim foi a melhor. Lá em 2019, lá 2020. Ou 2020 ele já não tava. Ó, o cara falou que parece as Premier dele, quando os TRs rushar juntos. Nossa. É, rush na A de novo. É na A, viu? Aí, aí. Legal. Ah, aqui acabou, pessoal. Aqui, FURIA eliminada. Count não acabou ainda. Cara, os caras conseguiram cansar mais eu do que a X-TAC, cara. Meu Deus. Não, é que eu tô cansado mesmo, que eu... Pros dia aí, eu... Nossa. F. Então... Gente... Como é que tu tá nesse escuro aí? Quer que eu desligue aqui? Ah, que susto. Não. Tem... Tem feed? Tem feed aí? Feed? Pra ver a carinha deles. Ah, deixa eu ver... Deixa eu ver se tem a carinha deles aqui, ó. Ah, não tem, cara. É, então... Acabou, pessoal. Infelizmente. FURIA eliminada. Tá. Amanhã tem Imperial. Amanhã tem PEN também, né? Ou não? Eu nem sei mais. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. FURIA eliminada. The Mongols eliminada. Amanhã, então, tem Imperial. E phase. E uma eliminatória. E aí, depois de amanhã, se a Imperial... Eu falei phase? Amanhã tem Imperial e PEN em eliminatória. MD3. E se eles não perder a MD3... Aí, depois de amanhã, vai ter classificatória barra eliminatória pra Imperial e pra PEN. Espero que tenha tudo certo aqui pra eles. Bom, os times que tão avançando de fase aí, né? Maus, Spirit, já tão 3-0. Olha aí, ó. Como é que tá no redondo? Eternal Fire já tá 2-1. Cloud9 já tá 2-1. Vitalitei tá 2-1. Virtus Pro tá 2-1. Neivai tá 2-1. Complexitai tá 2-1. Tudo 2-1, né, pessoal? Nossa Senhora. Imperial e phase. PEN e HEROIC, é isso? Cara, então o jogo de amanhã pode ser qual mesmo? Imperial e HEROIC e phase Imperial. Phase Imperial e PEN e HEROIC? Pior que, cara, a Imperial pegou só... A Imperial pegou o top 1, 2 e 3 até agora nesse Major, cara. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, amanhã a gente vai ter, então, Imperial e PEN. Duas MD3 aí. E, cara, tão ficando de centro, né? Até a próxima.